Participa também a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. A Presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Essa Presidência suspende esta sessão por alguns minutos, até a conclusão da outra audiência que está já sendo concluída com a Secretária de Educação. A Presidência de todos e todas, nós estávamos aguardando a conclusão da audiência, a Assembleia Fiscaliza, com a pasta da educação que acabou de ser concluída nesse instante. Neste momento, quero registrar e agradecer a presença do Secretário de Estado da Cultura e do Turismo, doutor Marcelo Mati. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo a esta casa. registrar e agradecer também a presença do Superintendente de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado, Felipe Rodrigues Amado. Muito obrigado. Saudar e agradecer também as presenças da senhora Solanda, secretária adjunta da Secretaria, da Eliane Denise Parreiras, presidente da Fundação Clóvis Salgado, que nos brinda aqui com a sua presença, do senhor Ronan Skoralic, presidente da Rádio Inconfidência. registrar e agradecer também a presença da senhora Michele Arroyo, presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Registrar e agradecer a presença do senhor Lucas Franco, assessor de Gestão Estratégica e Inovação, da senhora Clarice Minicucci, assessora de Comunicação, da senhora Mariana Pacheco Simão, superintendente de Gastronomia e Marte Turístico da Secretaria de Turismo. E também registrar e agradecer a presença da senhora Ana Tereza Ribeiro Fernandes, chefe de gabinete da Secretaria. E agradecer aqui a presença dos deputados, do deputado professor Irineu, que é o presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Registrar e agradecer a presença do vice-presidente da Comissão de Cultura, professor Wendel, e do membro efetivo também da Comissão de Cultura, do Marquinho Lemos e do professor Clayton, que é suplente da Comissão de Cultura. Enfim, agradecer a presença de todos os deputados, Andréa, Celinda Citrossel, também do deputado Andréa Quintão, deputado Antônio Carlos Arantes e também do Cristiano Silveira. E daqui a pouquinho, certamente, teremos a presença de demais deputados que estavam participando das outras reuniões. Já registrei e agradeço novamente a presença do professor Clayton, que é também membro e integrante da Comissão de Cultura. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta destas comissões nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina à apresentação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo relativo ao primeiro quadrimestre de 2019. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Quero aqui fazer uma saudação e um agradecimento muito especial ao público presente, representantes dos mais diferentes segmentos da cultura, do turismo, que nos brindam, que nos honram aqui com suas presenças. Sejam todos bem-vindos. A presença dos senhores e das senhoras é de extrema importância também para esta nossa audiência. Nós temos aí representantes do Fórum da Cultura, Fórum Permanente, do CONSEC, e também da FIENG Audiovisual, dentre outros segmentos. Então, fica aí, pois, o nosso agradecimento. Antes de passar a palavra ao nosso convidado, eu quero aqui fazer uma leitura do sistema de organização desta nossa audiência. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares, aos convidados e ao público presente que os atos desta audiência obedecerão as seguintes normas e procedimentos. A exposição será feita pelo senhor Marcelo Matt, secretário de Estado de Cultura e Turismo, que disporá de até 30 minutos prorrogáveis por até 15 minutos para suas considerações iniciais. após esta exposição, será franqueada a palavra aos senhores deputados e deputadas, nos termos do artigo 8º da deliberação da mesa de número 2705, barra 2019, na seguinte ordem. Presidente da comissão, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, demais parlamentares por ordem também de inscrição. A presidência informa que a participação das deputadas e dos deputados está sendo realizada mediante a inscrição pelo próprio parlamentar junto à assessoria desta comissão. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de até cinco minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Em momento posterior a esta reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar suas proposições nas comissões participantes que deliberarão sobre as mesmas até o dia 28 de junho de 2019. As recomendações deliberadas comporão o relatório desta reunião a ser enviado à mesa da Assembleia. Antes de passar a palavra ao nosso convidado, o secretário Marcelo Matti, eu gostaria de aqui fazer uma saudação a todos e a todas, de forma especial aos nossos convidados, de forma especial a todos os parlamentares aqui presentes que estão marcando uma presença extremamente importante nesta ação da Assembleia. Esta, secretária, é uma ação inovadora na Assembleia, a Assembleia fiscaliza, que tem por objetivo e de forma constitucional aprimorar o papel da Assembleia no que diz respeito à questão fiscalizadora e também de acompanhamento da execução orçamentária pelo governo do Estado de Minas Gerais. E tem como objetivo primordial esta ação da Assembleia, de promover também uma integração maior, propositiva, construtiva, da Assembleia Legislativa com o governo do Estado, preservando, é claro, a independência de cada poder, mas buscando essa integração, visando um trabalho conjunto que seja frutífero e em prol de todos os mineiros e de todas as mineiras. Então, esta é a nossa missão e, por isso, queremos aproveitar dessa oportunidade receber aqui todos os secretários de Estado, como já está acontecendo ao longo desta semana e também os representantes de entidades ligadas diretamente ao governo do Estado. Então, portanto, ficam aí os nossos cumprimentos ao nosso presidente, Agostinho Patrus, que juntamente com a mesa diretora teve essa brilhante iniciativa e aqui temos o nosso membro efetivo da mesa diretora, nosso vice-presidente Antônio Carlos Arantes. Ficam aí os nossos cumprimentos à mesa diretora por essa iniciativa que está tendo a adesão da grande maioria dos deputados desta Casa durante estas sessões. Bom, neste momento, passo a palavra, então, ao secretário de Cultura e Turismo, o senhor Marcelo Landi Mat, que disporá de até 30 minutos, podendo o secretário ser prorrogado por até mais 15 minutos para as suas exposições. Boa tarde, excelentíssimos senhores deputados, assessores, representantes da sociedade civil, colegas da Secretaria de Estado e Turismo e Cultura. É uma honra e um prazer estar de volta a esta Casa, onde estive várias vezes nos últimos 22 anos, inclusive para receber a mais honrosa homenagem da minha vida, que foi o título de cidadão mineiro por iniciativa do meu querido amigo, deputado Agostinho Patrus, que hoje preside esta Assembleia. Em primeiro lugar, devo dizer que cultura e turismo em Minas Gerais, a cultura e o turismo têm uma enorme dívida de gratidão para com esta Assembleia Legislativa. Aqui foi elaborada a Lei do Sistema de Cultura, Lei 22.944, de janeiro de 2018, a mais importante ferramenta de fomento cultural do Estado. Aqui também foi criada a Lei de Turismo 22.765, de dezembro de 2017. Esta Casa, sob a liderança do deputado Bosco e da Comissão Estadual de Cultura, criou o Plano Estadual de Cultura de julho de 2017, a partir de dezenas de viagens de deputados ligados à Comissão Estadual de Cultura, presidida pelo deputado Bosco, ouvindo agentes culturais, produtores, prefeitos e eleitores de todos os 853 municípios mineiros nos fóruns regionais. Essa Casa definiu também o Fundo Estadual de Cultura, que viabiliza a verdadeira democratização da cultura, uma distribuição mais justa dos recursos através dos editais regionais. A Assembleia criou também a chamada Lei Robin Hood, incluindo o ICMS do Patrimônio Cultural, controlado pelo IEFA, que repassa recursos para 730 municípios, de acordo com critérios bem definidos de proteção ao patrimônio histórico e cultural dos municípios. É a melhor legislação do país de proteção ao patrimônio histórico. Temos também o ICMS do Turismo, que poderá distribuir só esse ano R$ 8 milhões para 296 municípios, de acordo com os critérios definidos pela lei criada aqui na Assembleia. Enfim, senhores deputados, nós temos políticas culturais e turísticas bem definidas, a melhor legislação de incentivo do país e um sistema robusto. Eu dizia ao deputado Quintão que temos também a melhor equipe na Secretaria de Cultura e Turismo, uma equipe muito competente, pautada pelos melhores currículos, pela formação e capacitação acadêmica e pessoal da mais alta qualidade, sem nenhum aparelhamento de dentro ou de fora do governo, pela minha absoluta escolha pessoal, baseada na competência de cada um. Gostaria também, deputado, como o senhor mesmo destacou na abertura, de elogiar essa casa pela iniciativa da Assembleia Fiscaliza, que melhora o relacionamento entre executivo e legislativo, esclarece dúvidas de parte a parte, cria um ambiente de cooperação fundamental para a definição de propostas que possam construir um futuro melhor para Minas Gerais. Os debates dos últimos dias mostram que tanto as equipes técnicas da Assembleia quanto nossos secretários estaduais são altamente qualificados e dedicados ao serviço público. Sobre a fusão, como conversávamos há pouco, eu, deputado Quintão, e também com o deputado Bosco, sobre a fusão entre cultura e turismo, aprovada pela Assembleia na reforma administrativa, devo dizer que ela representa, na minha opinião, uma fantástica oportunidade para Minas Gerais. Temos o maior e mais importante patrimônio histórico e cultural do país, o maior número de bens tombados pelo Unesco, os melhores roteiros e circuitos culturais, queijos, azeites e vinhos premiados mundo afora, cachoeiras, natureza, os melhores ativos culturais, além de um povo afetuoso, gentil, de bom coração, o que é reconhecido por todos os brasileiros. Nosso patrimônio cultural e histórico pode e deve, na minha opinião, ser utilizado como um atrativo turístico, gerando empregos, renda e oportunidades para os jovens. Acreditamos que a economia criativa deve ser a grande ferramenta de recuperação econômica de Minas. Precisamos diversificar a nossa economia, a nossa base econômica, ainda dependente de commodities minerárias e siderúrgicas de baixo valor agregado. Precisamos de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Precisamos da economia criativa, da cultura associada ao turismo, de forma a abandonar gradativamente o modelo econômico velho e ingressar definitivamente no século XXI. contamos com o apoio dos senhores e estamos à disposição de todos para construirmos juntos um futuro melhor para Minas Gerais. Eu gostaria agora de iniciar a nossa apresentação. Está bom. Eu leio daqui. É... Só um minutinho. Não, eu tenho aqui. Obrigado, deputado. A minha equipe preparou tudo com muito cuidado. Aqui está. A idade prega peças. Bem, nós preparamos, a partir da legislação vigente, do Plano Estadual de Cultura, preparamos um planejamento estratégico com toda a nossa competente equipe para que nós possamos atingir os objetivos da cultura e do turismo de acordo com a legislação, com as nossas crenças, com os princípios e com as demandas da sociedade civil a quem cumprimento e a quem representá-los. De acordo com o nosso planejamento estratégico, serei breve para resumi-lo, na nossa visão de uma Secretaria de Cultura e Turismo, entendemos que cultura é um direito de todos e um dever do Estado. É fundamental para o desenvolvimento humano, social e econômico. Acreditamos também que o turismo e a economia criativa podem ser grandes vetores de diversificação e fatores primordiais na recuperação da economia mineira. Nossa missão é valorizar, preservar e promover como destinos turísticos nossas riquezas culturais, históricas e naturais, de forma a criar oportunidades, empregos e renda. princípios, ressaltos que são baseados na legislação vigente e no plano estadual de cultura, construído a partir de um processo democrático, liderado pela grande maioria dos deputados aqui presentes. nossos princípios, democratização do acesso à cultura, valorização, promoção e proteção do patrimônio cultural mineiro, promoção da diversidade cultural, incentivo à produção e difusão das manifestações culturais mineiras, estímulo à livre criação, preservação, pesquisa, experimentação, capacitação e fruição artístico-cultural, incentivo à regionalização da criação artístico-cultural e ao intercâmbio entre os diferentes territórios. Às vezes, me parece que as ações de governo são muito fragmentadas. Decentralização e regionalização das políticas públicas. Nós temos alguns projetos dedicados a descentralizar as verbas, oferecer capilaridade, democratização, de forma que os recursos parcos desse governo cheguem aos municípios de menor IDH do Vale do Jequitinhonha, do Norte de Minas. Estímulo à pesquisa, profissionalização e capacitação dos atores da cadeia produtiva do turismo. Incentivo à diversificação e inovação da oferta turística mineira. Promoção dos destinos turísticos. Esses são os princípios em que nós acreditamos que vão nortear o nosso trabalho e estão também baseados na legislação vigente. Objetivos e iniciativas. Estimular, valorizar e difundir as manifestações artísticas e culturais do Estado. Promover a valorização dos patrimônios históricos, culturais e naturais, como destinos turísticos. Qualificar e treinar produtores e agentes turísticos e culturais. Estimular e apoiar eventos geradores de fluxo turístico. Valorizar o patrimônio material e imaterial do Estado. Apoiar projetos e iniciativas que melhorem a infraestrutura dos destinos turísticos e culturais. No que se refere ao turismo, nós entendemos que o fundamental, o eixo fundamental da secretaria é acesso e promoção. Precisamos de acesso de qualidades, rodoviário, aeroviário e promoção turística. Estimular projetos de sinalização inteligente e interativa. Demanda fortemente apresentada a mim pessoalmente no Circuito das Águas, onde estive em fevereiro, assim que tomei posse, por todos os prefeitos da região, já que as rodovias estaduais, federais, não têm nenhuma sinalização indicativa. O turista se perde, no sul de Minas, à procura dos seus destinos turísticos. Criar parâmetros para a certificação dos destinos, serviços e produtos culturais turísticos. Há incluído o nosso queijo, o nosso azeite, o nosso vinho. Precisamos certificá-los e apoiá-los do ponto de vista da legislação, para que eles se apresentem legalmente como produtos de exportação, fomentando a economia e a produção local. Fomentar a captação de novos voos e melhorias das conexões internacionais, nacionais e regionais. Tive uma boa notícia reunido com toda a diretoria da Azul e com o presidente, que nos apresentou como proposta da companhia seis novos voos regionais até o final do ano e um voo internacional partindo de Confins em direção a Forte Naldadeia. desenvolver parcerias para a formação de mão de obra de atendimento ao turismo, incentivar a inovação, pesquisa e empreendedorismo, desenvolver parcerias com a iniciativa privada e demais entidades governamentais, estimular políticas fiscais sustentáveis e facilitar o acesso a recursos e financiamentos. Incentivar a economia criativa, promover a sustentabilidade, políticas de turismo responsável, atualizar os ativos culturais do Estado com equipamentos de prevenção de incêndio é a nossa obsessão, nossa prioridade número um. Apoiar e promover os roteiros turísticos mineiros, intensificar os investimentos na promoção turística. Aqui é o nosso organograma novo, a partir da fusão, ainda não formalmente aprovada, mas em vias de. Não vou me estender porque é complexo, mas estou à disposição para esclarecimentos. Nossa secretaria tem como entidades vinculadas a Fundação Clóvis Salgado, aqui representada pela Presidenta Eliana Parreiras, ex-secretária de Cultura, que muito tem me apoiado e ensinado a como gerir a secretaria. A Fundação de Arte de Ouro Preto, FAOP, a Empresa Mineira de Comunicação, Rádio Inconfidência, a Fundação TV Minas Cultural Educativa, e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, EFA, brilhantemente liderado pela Michele Arroio, que tem me dado também uma aula de preservação do patrimônio histórico. Resultados e ações em andamento. Acabamos de iniciar, efetivamente, a reforma do ar-condicionado e central elétrica da Fundação Clóvis Salgado, através de um pregão eletrônico e um aporte orçamentário de um milhão e oito mil reais, que recebi com muita generosidade do secretário Gustavo da Fazenda, do secretário Otto e do governador Zema. Todos têm sido, apesar do desastre fiscal e orçamentário que encontramos no Estado, todos têm apoiado essa secretaria de maneira, eu diria, até generosa. Iniciamos, na segunda-feira, a reforma do telhado da Biblioteca Pública Estadual. Encontramos ali um ativo com livros históricos da maior importância, com o teto de gesso desabado e com chuva em cima do seu patrimônio literário. Houve dias em que a água no chão da biblioteca passou de um palmo. Conseguimos um milhão e duzentos mil reais das secretarias econômicas para a obra que começou segunda-feira. Está em andamento. Recuperação e reabertura da Fazenda Boa Esperança, em Belo Vale. Entregamos, na semana passada, a fruição pública à Prefeitura, às comunidades quilombolas que lá estão há 300 anos, a reforma da Fazenda Boa Esperança, equipamento da maior importância, cuja recuperação completou três anos, incluindo a troca de todo o madeirame, de todo o telhado, da capela, de todo o equipamento perdido entre as montanhas do Vale do Brumado. assinamos um termo de cooperação técnica com a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Infraestrutura para conceder à iniciativa privada os 20 maiores parques estaduais, de maneira que tenhamos a preservação do patrimônio ecológico, porém, com uma ativação econômica de concessionários com a vocação turística, de maneira que estes bens naturais sejam também atrativos turísticos. Concluímos, na semana passada, a criação da marca de destino Minas Gerais, com o apoio da Subsecretaria de Comunicação e da agência que atende à nossa secretaria. Ficou linda a marca Minas Gerais com um traço ao estilo Neemeyer. Ficou simplesmente maravilhosa. Convido a todos os deputados para um evento de comemoração e lançamento dessa marca no próximo dia 4 de julho, com a presença do governador e todos os secretários no Palácio da Liberdade, na véspera do Dia Mundial da Gastronomia, para comemorarmos a gastronomia mineira e os ativos culturais mineiros como destino turístico. Apoio à concessão do Minacentro. Esse processo concessionário está sendo feito pela Codemig, através de um pedido nosso encaminhado pela Comissão de Turismo, para que o Minacentro tenha uma destinação de eventos ligados ao turismo, o que falta na região metropolitana, a verdadeira vocação da região metropolitana. implantação da empresa mineira de comunicação está em andamento, os estatutos estão sendo analisados pela Secretaria de Fazenda e o plano de cargos e salários analisados pela CEPLAG. Estamos em via de término e acompanhamento da Advogacia Geral do Estado de um edital de gestão de risco para museus e igrejas tombadas pelo IEFA. Nós queremos prevenir roubos de imagens sacras em igrejas históricas tombadas pelo IEFA no interior do Estado e na capital e criar modelos de prevenção de incêndio em museus e outros equipamentos históricos da região metropolitana e de todo o Estado. Lançamos o ensino à distância, ou seja, via portais da própria Secretaria de Introdução ao Turismo e estamos lançando o ensino à distância de agentes culturais. Nós queremos através de propostas de ensino à distância capacitar os agentes e produtores culturais dos municípios mais pobres, porque entendemos que esse é um problema histórico de Minas Gerais e de outras secretarias de cultura e de outros estados. As verbas de incentivo cultural e turístico ficam muito concentradas na região metropolitana e os municípios mais pobres ficam desassistidos em geral porque os produtores locais não conseguem entregar projetos descritos de acordo com a legislação, com o formato adequado pela legislação, não tem o treinamento e a capacitação adequada para apresentar esses projetos. nós queremos capacitar os produtores e agentes culturais dos municípios mais pobres, de mais baixo EDH, para que a gente dê capilaridade, democratização e distribuição justa dos recursos do fundo estadual e da lei estadual de incentivo cultural e das leis de incentivo ao turismo. temos uma série de projetos em fase de estudo em andamento, outros em fase muito preliminar. Ao assumir a secretaria, uma das primeiras percepções que tive é que a estrutura, a máquina de governo é muito compartimentada em secretarias. E eu propus fortemente ao governador que nós criássemos uma estrutura horizontal a várias secretarias para que ela pudesse apresentar, orçar e detalhar os projetos, coisa que, às vezes, a Secretaria de Cultura e Turismo não tem a expertise nem a competência para fazer. Eu não tenho na secretaria expertise e competência para apresentar um projeto de trem que vá de Belo Horizonte a Brumadinho, por exemplo. Ou eu consigo essa capacitação, essa expertise, essa experiência em outras secretarias e eu não vou dar saída para esse projeto. O governador concordou de pronto e nós criamos formalmente um escritório de projetos liderado pela Secretaria de Infraestrutura, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente e pela Secretaria de Planejamento Econômico. Então, nós temos hoje eventualmente quatro, eventualmente cinco secretarias desenvolvendo o mesmo projeto. Como vai, deputado? no ambiente da Secretaria de Infraestrutura, de forma a que a gente dê saída para projetos bem orçados, bem detalhados, bem competentes. Eu me lembro, deputado, que quando dirigia a Globo aqui, dizia-se que o governo federal reclamava, do governo estadual, apresentem os projetos. a presidenta Dilma uma vez disse, eu tenho 5B para fazer o anel rodoviário, me entregam os projetos. E nós não tínhamos os projetos. Fala-se muito na expansão do metrô, na expansão do anel rodoviário, disso e daquilo, mas nós não entregamos os projetos, nós precisamos dos projetos. O ministro do Turismo já me disse várias vezes, mate, eu tenho dinheiro para ajudar Minas Gerais, me entrega os projetos. Minha obsessão é detalhar, orçar projetos relevantes, bem desenhados, bem orçados, para que a gente consiga captar os recursos, os apoios no governo federal, na iniciativa privada, onde for. Esse é um desafio do serviço público, com rapidez, eficiência e competência, apresentar bons projetos ao governo federal, à prefeitura, aos seus parceiros, à iniciativa privada, captar os recursos e realizar as entregas com eficiência e rapidez. Projetos em fase de estudo. Alguns em parceria com outras secretarias, alguns com a iniciativa privada, como é o caso da MRV. Temos, por exemplo, um projeto de revitalização do Circuito Cultural da Liberdade. Está em andamento, a Prefeitura de Belo Horizonte é parceira, através de um contrato que ela já tem com a MRV, de manutenção da praça, mas nós já tivemos três reuniões com a MRV para aumentar o escopo dessa parceria. Incluir o governo do Estado e incluir, nesse apoio do MRV, aplicativos de internet gratuitos, por exemplo, para os eventuais turistas ou visitantes do circuito de todos de todos os museus lá instalados. Incluir os banheiros do sucata, que não tem manutenção e que são excelentes e que hoje um visitante não tem um banheiro na Praça da Liberdade. Incluir um espaço para a guarda civil da Prefeitura para que ela faça a guarda competente daquele conjunto. Queremos incluir o Palácio da Liberdade no circuito. Tenho conversado com o gabinete militar e com o governador pessoalmente para incluir o Palácio, incluindo, aos domingos, apresentação da banda da PM, troca da guarda dos dragões da independência, abertura da grade do Palácio aos domingos. Essa grade pode ser móvel abrir aos domingos quando o trânsito estará fechado. Já falei com o secretário municipal de cultura, já falei com o prefeito Calil, eles estão de acordo, fechar todo o trânsito da praça e se transformar num grande espaço de fruição cultural gratuita. Temos um pedido e uma proposta da UENG para ocupar o prédio da sucata com uma escola de música. Temos uma série de propostas de ocupação para que a Praça da Liberdade e o circuito se transformem de novo num grande espaço de fruição cultural gratuita ao ar livre. Projeto de recuperação do vapor Benjamin Guimarães. é um projeto que estava no IEFA há muito tempo, está sendo reorçado de maneira detalhada. A recuperação desse ativo é da maior importância para Pirapora, para o norte de Minas, para as margens de São Francisco. Ele custa mais de 4 milhões de reais. e nós vamos, evidentemente, pretendemos incluí-lo nas possibilidades de atração de investidores via o patrocínio via leis de incentivo. Projeto Segunda Chance, já iniciamos entendimentos com a Secretaria de Segurança para aproveitar de mão de obra do regime semiaberto na manutenção dos ativos culturais. Projeto Guias Mirins, pretendemos formar mão de obra local para o receptivo turístico. Precisamos de Guias Mirins no modelo semelhante ao que já é utilizado em Ouro Preto, talvez mais parecido com o que os baianos com muita competência praticam no Pelourinho. Mas precisamos formar essa mão de obra em parceria, eventualmente, com o Sebrae. Projeto Trem de Brumadinho. Esse projeto tem o apoio do Governo Federal, do Ministério do Turismo e o forte, 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 forte apoio que muito me alegra do querido amigo deputado João Leite, que estava aqui presente e vai, com certeza, voltar. Tenho pedido também do meu querido amigo Dom Valmor para que esse trajeto inclua um trecho Serra da Piedade e Belo Horizonte. esse projeto está hoje no escritório de projetos sob a liderança do secretário Marco Aurélio. Tive uma reunião ontem com toda a diretoria da MRS, empresa proprietária dos trilhos que ligam Brumadinho a Belo Horizonte e ela me informou que já iniciou o estudo de viabilidade econômica para a implantação desse equipamento. Projeto acervo modernista, conforme anunciamos ontem no evento no Palácio Mangabeiras, com a presença do governador, nós queremos construir um acervo de arte moderna, modernista, mineira, e nós temos várias possibilidades, para que ocupe eventualmente o Palácio Mangabeiras no intervalo da ocupação que terá lá o Casacoro ou outros eventos culturais administrados pela Codemig. nós entendemos que a vocação natural do Palácio Mangabeiras, por ser um ativo com assinatura de Niemar e Burle Marx, a vocação natural é que seja um espaço museológico ligado à arte moderna mineira. Nós temos um acervo importantíssimo no Museu de Arte da Pampulha, sob a gestão da Prefeitura, mas nós já fizemos essa solicitação ao secretário Juca Ferreira, para que, quando este museu estiver fechado para reformas, que vai acontecer brevemente, vai ficar fechado dois anos e meio, que eles nos cedam algumas obras para que elas fiquem expostas, eventualmente, em Mangabeiras. Temos um acervo maravilhoso sobre a gestão da Universidade Estadual, doado pela Priscila Freire, a UENG, com arte, com peças de arte moderna mineira da mais alta qualidade, incluindo inimás, guinhás, enfim, peças importantíssimas que podem ser colocadas à fruição pública. E temos, e peço ajuda aos nobres deputados, um acervo de 33 peças encaixotadas e esquecidas nos porões da Infraero em Brasília, de artistas mineiros modernistas, e esse acervo faz parte de um contencioso entre a Infraero e a BH Airport, contencioso que já dura oito anos. quando o aeroporto de Confins foi concedido à iniciativa privada, a Infraero encaixotou essas peças que incluem esculturas e quadros e obras de arte diversas, encaixotou esse acervo e levou para Brasília, até que a justiça decide a quem pertence. Ora, a quem pertence não importa, é um acervo de artistas mineiros que deveria, por comodato ou empréstimo, estar aqui em Minas para a fruição pública. Pode ser no Palácio Mangabeiras, no Museu Mineiro, pode ser, não importa. Peço a ajuda dos senhores, porque esse é um evento clássico de articulação política, para que a gente possa devolver a Minas um acervo da maior relevância. estruturas de uma milca, você tem Inimás, você tem Guinhar, você tem um conjunto de peças da mais alta qualidade, encaixotados e empoerados nos porões da infra-era, até que a justiça decida a quem pertence. Pertence ao povo mineiro. Eu acho que deveria ser devolvido a Minas Gerais. Temos um projeto Naming Rights, ou seja, de captação de patrocinadores privados para ativos culturais, em estudo na CEPLAG e na AGE. Temos um projeto que é uma demanda do mercado, do trade audiovisual, encaminhado a mim, que teve e terá a nossa aprovação e apoio de Film Commission, que é um incentivo a locações audiovisuais em Minas, como promoção turística. Nós temos eventos clássicos, exemplos clássicos, na Nova Zelândia, em Nova Iorque, de como o apoio governamental. As locações audiovisuais em vários... Na Nova Zelândia, por exemplo, as locações de Senhores dos Anéis transformaram a Nova Zelândia no destino mais desejado do mundo. E nós temos os melhores ativos culturais, patrimoniais e históricos do Brasil. Se tivermos produtos audiovisuais apoiados pelo governo e pelas prefeituras nesses locais, isso nos interessa. Interessa a Minas Gerais, interessa o turismo e a cultura de Minas. Sempre baseados na nossa visão e na lei estadual de cultura e no plano estadual de cultura, nós desenhamos, essa equipe competente desenhou o que nós chamamos de perspectivas. Ou seja, nós pretendemos, muito resumidamente, é a nossa meta, como a gente dizia na iniciativa privada, sem fixar percentuais ou números. Aumentar o fluxo turístico em Minas Gerais. O fluxo é, do ponto de vista de fluxo internacional, irrelevante. O número de turistas de fora do Brasil que visitam Minas é absolutamente irrelevante. Menos de 1% dos turistas que chegam ao Brasil têm como destino Minas Gerais. Algo de muito errado acontece na promoção turística de Minas Gerais no Brasil e no exterior. No ano passado, o governo federal, por exemplo, investiu 8 milhões de dólares na promoção turística do Brasil e no exterior. Isso é nada em termos de promoção turística para o exterior. Estive com dois diplomatas americanos discutindo esse assunto na minha sala há um mês. E eles diziam, diplomatas, dos Estados Unidos em visita a Minas Gerais. E eles diziam, secretário, infelizmente, na visão de um americano, o Brasil é o Rio de Janeiro, com a sua violência, com o seu tráfico, com as suas balas perdidas. E eu dizia, infelizmente, porque o Brasil poderia ser Minas Gerais, com o seu patrimônio histórico, cultural, com a sua segurança pública, que hoje tem os melhores indicadores do país em termos de recuperação dos indicadores de segurança. Está em terceiro lugar atrás de São Paulo e Santa Catarina em termos de indicadores de segurança, mas pretendemos rapidamente superar Santa Catarina. Ou seja, Minas Gerais é um estado seguro para o turista, especialmente para o turista de fora do Brasil. Temos diferenciais competitivos relevantes, como segurança, o melhor patrimônio cultural e artístico do Brasil, a melhor gastronomia do Brasil, e um povo afetuoso, que me perdoem de fora de Minas, mas é um diferencial competitivo relevante para Minas Gerais, um povo de bom coração, afetuoso, que recebe o turista com um cafezinho mineiro no fogão a lenha dentro da sua cozinha. Não há nada mais mineiro do que essa cerimônia. E isso é absolutamente relevante. Pretendemos trabalhar a promoção turística de Minas Gerais com esses referenciais competitivos. Temos certeza que vamos obter sucesso. ou seja, pretendemos aumentar o volume de investimentos na promoção turística. Isso é fundamental. Aumentar o acesso ao portal de promoção turística. Não temos dinheiro para uma promoção paga, comprar mídia de massa nesse momento. Nós vamos fazer assim que o governo do Estado tiver condições. Mas, enquanto isso, através da internet, dos nossos portais, nós estamos trabalhando fortemente na promoção. aumentar o acesso ao portal de promoção turística, como dizia. Aumentar o número de circuitos e roteiros culturais. Já tive várias, várias reuniões com os gestores dos circuitos para construir uma política pública comum de promoção dos roteiros e dos circuitos turísticos e religiosos. Aqui, uma parte, o turismo religioso é extremamente importante em Minas Gerais. Dom Valmor merece uma homenagem dessa Assembleia por tudo que tem feito pelo turismo cultural, religioso em Minas Gerais. A Serra da Piedade é o maior ativo turístico da região metropolitana. Recebe mais de 500 mil visitantes por ano, embora ameaçada pelas atividades minerárias na base desta serra. e a nossa Secretaria tem feito o possível para apoiar Dom Valmor na preservação, pelo menos, da rodovia de acesso, para que nós não tenhamos um acidente de caminhões de Romeiro com caminhões carregando minério. Enfim, conceder para operadores com vocação turística pelo menos 10 parques desses 20 que vão ser concedidos através de um termo já assinado com Secretaria de Meio Ambiente e CINFRA. Queremos aumentar o repasse de verbas incentivadas da lei estadual e do fundo estadual com base no histórico efetivo. Nós não somos absolutamente contra as leis estaduais, os fundos estaduais, a lei Rouanet, todas as políticas de incentivo e apoio cultural, turístico e patrimonial. Nós somos 100% a favor. Fomentar a economia criativa e defender a diversificação da economia. É o que falava na nossa abertura. O turismo, a cultura, a economia criativa, a gastronomia podem ser a grande ferramenta de indução econômica para Minas Gerais. Precisamos mudar a nossa base econômica, a nossa estrutura econômica, gradativamente, sair do século XIX para o século XXI, abandonar modelos dependentes de commodities minerárias e siderúrgicas, vis-à-vis o que testemunhamos, as tragédias que testemunhamos em Mariana e Brumadinho nos últimos três anos. frutos da nossa dependência de commodities minerárias. Pretendemos fomentar a economia criativa, portanto, principalmente em municípios que enfrentam a decadência da atividade minerária. O que estamos tentando para Brumadinho e os municípios do Vale Brumado, Mariana e outros é fomentar o turismo, apoiar a economia criativa, apoiar as atividades culturais de forma a que esses municípios adquiram a capacitação e a vocação turística e cultural e que possam gradativamente diminuir a dependência da atividade minerária. Pretendemos e a nossa prioridade um nesse momento atualizar todas as instalações da administração direta e indireta com projetos de segurança contra incêndio e pânico e roubo AVCBs etc. Senhores deputados, é isso que tinha no momento, espero não termos estendido. Está dando prazo. Estou dando prazo. Está bem. Estou dando prazo. Eu e o secretário Caixa temos um compromisso com o Galo ainda hoje à noite. Então, muito obrigado. agradecemos ao secretário Marcelo Mate pelas apresentações e agora daremos início à participação dos parlamentares e dando sequência a esta audiência eu quero aqui secretário como regimentalmente cabe a ex-parlamentar a primeira participação eu gostaria como deputado e na condição de presidente da comissão de cultura reforçar ainda mais e o senhor já mencionou isso a importância da gente ter como Castilha como o norte da cultura em Minas Gerais o plano estadual de cultura esse plano estadual de cultura que nós construímos na gestão anterior nesta casa com a participação do governo do estado em especial da secretaria estadual de cultura foi um plano estadual de cultura muito bem elaborado democraticamente construído onde nós percorremos todas as regiões do estado de Minas Gerais e com a participação muito efetiva de vários segmentos da cultura dos mais diferentes segmentos da cultura então posso afirmar o senhor e toda a equipe da secretaria de cultura e turismo que nós temos em Minas Gerais um dos melhores planos de toda a federação voltado para a cultura porque foi um plano realmente construído através de muitas mãos de muitos segmentos e muitos estão aqui presentes aqui participaram conosco efetivamente viajaram conosco debateram conosco juntamente com essa casa e com os profissionais com os nossos consultores então Minas Gerais foi um dos últimos estados da federação a implementar o seu plano estadual de cultura mas eu tenho certeza absoluta que a demora também valeu a pena porque nós estamos no topo com relação ao plano estadual de cultura então portanto este deverá ser o nosso norte não é porque ele prevê política cultural de estado não é um plano estadual de cultura que prevê ações de um governo mas que vai muito mais além que é um plano decenal onde norteia as nossas ações de cultura para os próximos dez anos e reforço aqui ainda que também fiquei feliz de ouvir do senhor a citação com relação ao sistema de cultura o sistema de cultura com o sistema de financiamento da cultura e com incentivo e apoio também a cultura viva o nosso sistema de cultura também da mesma forma foi construído de forma muito democrática ampla e teve como um viés importante e está aqui o Felipe Amado sabe disso que foi o fortalecimento do FEC do nosso fundo estadual da cultura então esse nosso esse nosso sistema da cultura teve como viés como eixo principal de fortalecer o FEC porque fortalecer o FEC para que ele também tivesse mais recursos para poder incentivar motivar e patrocinar e ser melhor redistribuído de forma mais ampla e democrática porque nós sabemos que a cultura acontece na capital mineira a cultura acontece diariamente na região metropolitana mas a cultura também acontece no norte de Minas no vale de Aquetionha no Mocuri acontece no Triângulo no sul de Minas enfim no centro-oeste no noroeste em todas as partes de Minas Gerais nós temos cultura não é e nada mais do que justo de que esse fundo realmente sirva para chegar até os municípios mais distantes para apoiar a cultura nos seus mais diversos aspectos então portanto eu faço aqui como presidente da Comissão de Cultura nessa defesa esse pedido para que realmente o secretário e toda a sua equipe possa ter como meta principal possa ter como princípio para nortear as ações da Secretaria de Cultura e Turismo o plano estadual e o sistema de cultura e faço aqui duas perguntas secretário até por parte de colaboração do Fórum Permanente de Cultura que democraticamente sempre tem participado conosco e passo aqui duas perguntas já que essa nossa audiência ela é restrita a participação dos parlamentares nós temos os convidados mas a participação está aberta diretamente aos parlamentares e aqui somos nessa condição de porta-voz então nós temos aqui uma indagação apresentada pelo Fórum de que forma a Secretaria pretende ainda regularizar e implementar a política estadual de cultura viva constituída de forma participativa com atores de toda Minas Gerais que está dentro do nosso sistema outra questão também secretária considerando ainda a relevância das ações voltadas para o interior como ficam os recursos para o Fundo Estadual de Cultura principal mecanismo de fomento das políticas uma vez que muitos projetos dos editais anteriores ainda se encontram nas pendências de desembolso financeiro como essa questão será resolvida qual a previsão dos pagamentos aos projetos pendentes e da realização de novos editais outra pergunta e última porque nós vamos deixar outras perguntas de forma democrática aos demais membros também da Comissão de Cultura mas por fim secretário é há uma indagação também sobre a renúncia fiscal já tão combatida em âmbito nacional e agora na esfera estadual que vivenciou recentemente um projeto de lei absurdo e sem total conhecimento de causa que pretendia revogar a lei 22.944 barra 2018 esta colocação do Fórum Permanente de Cultura perguntam como anda o processo de articulação junto ao CONFAS conselho dos secretários de fazenda para a prorrogação do prazo para que incentivadores da telefonia de comunicação possam formalizar seus patrocínios juntos aos projetos aprovados de que forma potencializar os incentivos se o percentual total destinado a captação será reduzida drasticamente conforme já anunciou o governo são estas as perguntas e indagações feitas por este parlamentar mas por contribuição do Fórum Permanente muitos membros aqui presentes são estas as considerações secretárias iniciais bem eu vou tentar resolver passar a palavra ao secretário para que ele possa responder o que for possível o que não for possível eu vou ceder a palavra a minha equipe que eventualmente tem mais informações relevantes para responder adequadamente a todas as questões quanto ao as leis de incentivo de modo geral nós entendemos que toda a legislação de incentivo seja municipal estadual federal de incentivo à cultura ou turismo são ferramentas fundamentais de fomento às atividades turísticas patrimoniais e culturais em Minas ou em qualquer município ou em qualquer instância desse país quando foi apresentado esse projeto de extinção nós nos manifestamos absolutamente contrários a extinção das leis estaduais de cultura e continuamos verbalizando nossa posição que entendemos que é importante que a Assembleia Legislativa preserve esse arcabouço legal de verbas incentivadas às atividades culturais turísticas e patrimoniais no Estado de Minas Gerais O Fundo Estadual de Cultura é a melhor ferramenta que temos à nossa disposição 35% das verbas incluídas na Lei Estadual de Cultura são destinadas por lei a um fundo que pode ser gerido de maneira mais democrática e capilar de tal forma que possamos distribuir os recursos adequadamente para os municípios de baixo IDH é o fundo que faz isso não é a lei estadual perdão nós levantamos um histórico na secretaria que mostrava que o repasse de verbas incentivadas através da lei estadual historicamente concentra quase 70% das verbas na região metropolitana e no fundo acontece exatamente o contrário apenas 30% ficam na região metropolitana e 70% são distribuídos e é isso que pretendemos cada vez mais capacitar os produtores e agentes culturais dos municípios de baixo IDH de tal forma que eles possam apresentar os projetos adequados à legislação esses projetos possam ser avaliados para a nossa equipe liderada pelo Felipe e que a gente possa fazer o repasse de recursos para os municípios mais pobres para os projetos relevantes do ponto de vista especialmente cultural e que essa distribuição possa ser mais justa a lei estadual em 2018 previa um teto de 66 milhões de reais o que foi efetivamente captado foi 60 milhões e em 2019 nós temos um teto orçamentário de 70 milhões no fundo estadual de cultura que foi efetivamente captado em 2018 foram 8 milhões e 392 mil reais e nós temos um teto orçamentário de 38 milhões de reais para 2019 o total deste conjunto conjunto de leis para a área de cultura foi de decapitação de 69 milhões no ano passado e a gente tem um teto orçamentário de 108 milhões de reais para este ano respondendo a segunda pergunta já começamos a dar saída para estes restos a pagar culturais já demos saída mais de 600 mil reais no ano passado estamos dando saída gradativa para o que os fundos tem a repassar para os projetos já aprovados e pretendemos ao longo dos próximos meses cumprir com essas obrigações orçamentárias com o que já foi aprovado depende de liberações financeiras depende do nosso orçamento eu insisto deputado reafirmando as suas palavras e o que eu apresentei na abertura nós temos a melhor legislação do país temos o melhor arcabouço legal jurídico de incentivo à cultura ao turismo do país o que faltam são recursos falta dinheiro para que esses repasses sejam efetivamente realizados de acordo com as necessidades do mercado e as possibilidades da própria secretaria tem mais alguma pergunta deputado não ok está bem vamos confaz a questão do confaz que ficou não é isso confaz advertido pelo Felipe na primeira semana em que comecei a trabalhar na secretaria isso foi em meados de 15 de fevereiro das primeiras ações que tivemos foi visitar o secretário de fazenda Gustavo e alertá-lo para a importância da legislação atual incluindo as questões pendentes do audiovisual que são absolutamente relevantes para os produtores culturais locais para o grupo corpo para o grupo galpão para a fila harmônica para a fundação clove salgado as empresas ligadas ao audiovisual principalmente empresas de telefonia vivo claro etc elas aportam 30% dos recursos que dispõem para a promoção cultural via uma legislação que está em questionamento em todo o país nós insistimos junto ao secretário Gustavo para que no âmbito do confaz já que quem representa o estado no confaz é a secretaria de fazenda que ele defendesse a nossa opinião ele assim fez nas reuniões que se seguiram defendeu a nossa posição conseguimos uma prorrogação do modelo atual até setembro quando será discutido definitivamente e por nossa insistência e com apoio da advocacia geral do estado a secretaria de fazenda já publicou um decreto reafirmando o modelo atual de captação mas nós insistimos junto ao governo do estado para que o modelo seja preservado participei pessoalmente em Brasília duas semanas do fórum estadual de secretários de cultura assinamos um documento reafirmando nosso interesse conjunto de preservação de todas as leis de incentivo e para que o governo federal nos apoie junto ao confaz junto a todas as instâncias federais na preservação do modelo atual de leis de incentivo incluindo a legislação vigente até 2018 incluindo eliminar essa pendência jurídica que causa insegurança nos investidores e que prejudica os agentes culturais enfim nós temos feito uma defesa firme e enfática das leis de incentivo e do modelo vigente para que os recursos não prejudiquem o Festival de Gastronomia de Tiradentes a Filarmônica o Grupo Corpo o Grupo Galpão a Fundação Clóvis Salgado e todos os ativos culturais de gestão direta e indireta e privados de Minas Gerais ok nossa palavra agora teríamos a participação do professor Linil mas ele cedeu sua vez para o nosso vice-presidente da comissão professor Wendel por gentileza professor agradeço ao professor Irineu quero aqui fazer uma breve consideração primeiramente presidente deixar só registrado o manifesto de que tivemos um atraso de 45 minutos que das próximas realizações do Assembleia Fiscaliza que uma comissão se atenha ao horário do início da outra para a gente não ter o prejuízo que tivemos hoje de entrar no ar na nossa TV Assembleia e prejudicar 45 minutos dos membros então fica registrado peço a vossa excelência que encaminhe esse manifesto para que a gente não tenha esse prejuízo tenho uma reunião agora às 16h30 com o secretário de governo por isso não vou nem me ater às perguntas mas sim alguns pontos importantes primeiramente quero parabenizar toda a equipe como o secretário disse no início realmente uma equipe diferenciada agora à frente da secretaria nosso Marcelo Matt uma pessoa que vem de uma experiência e com certeza de uma empresa que é a Globo Telecomunicações uma empresa de referência e a sua história por onde passou é uma história ímpar e realmente uma história que traz a secretaria de Estado uma riqueza enorme então a gente está muito bem representado espero que você tenha à frente da secretaria bons trabalhos e aqui parabenizo toda a sua equipe sou a secretária de Junta Solanda que a gente já acompanha na cultura sou da primeira turma de artes também sou professor do curso de produção cultural da Estácio então já acompanhamos aqui o universo cultural em Minas Gerais há tempos está aqui a Eliane Parreiras que foi secretária com um brilhante trabalho Michelle Arroy e por aí vai não vou citar todos os nomes segundo quero aqui também fazer um destaque parabenizar o foco que a secretaria traz de formação dos gestores culturais esse é um grande gargalo que hoje a gente vive no Estado tive recentemente no Vale de Equitinhonha e a gente observa por onde anda que falta essa formação e esse incentivo do Estado eu sou professor exatamente do curso de produção cultural sei a importância de se levar essa formação nos rincões de Minas para que essas pessoas também tenham acesso e muitas vezes não tem por falta de conhecimento e por falta da mão do Estado poder dar essa oportunidade de formação que se for feita através de um pagamento por um curso particular temos poucas opções infelizmente e as pessoas não têm condição de se prender financeiramente então quero aqui parabenizar outra questão é a intensificação da secretaria no trabalho do nosso patrimônio cultural a gente ainda tem muito gargalo andando pelas cidades históricas recentemente tive em algumas cidades e a gente percebe o quanto ainda falta de investimento para o restauro e para a preservação do nosso patrimônio então que haja também uma atenção muito especial já foi citado aqui toda essa preocupação na apresentação sua secretária mas deixo aí também esse destaque e por último dizer da importância do turismo religioso o turismo religioso tem um crescimento ascendente aqui em Minas Gerais a Serra da Piedade estou aqui presidindo a frente parlamentar em defesa da Serra da Piedade e vivenciamos que anteriormente alguns anos atrás vivíamos ali uma média de 30 mil turistas hoje já passa de meio milhão e esse ano deve chegar a quase 700 mil pessoas visitando a Serra da Piedade o santuário que está sendo ameaçado pelo retorno da mineração de forma a degradar o que está preservado e é tombado pelo IEFA pelo IFAM então tivemos uma reunião junto com o Dom Valmor então fico muito feliz e consequentemente também a intensificação da secretaria na instalação desse trecho do trem saindo da Praça da Estação não só a Brumadinho mas também chegando a Serra da Piedade a Arquidiocese tem feito um investimento grandioso já está pronta a locomotiva sobre rodas que irá deslocar até onde fica hoje a Basílica saindo ali de um ponto da subida do santuário e com certeza esse trem essa linha irá ampliar ainda mais o que já está sendo construído pelo Arquidiocese que é a visitação àquele patrimônio que é a Serra da Piedade e por último dizer também do fortalecimento a descentralização a gente sabe do investimento que a secretaria vem fazendo na gestão da Eliane não foi diferente houve uma ampliação grandiosa para o interior mas eu acho que a gente ainda pode crescer mais porque ainda tem cidades do interior de Minas que ainda não recebem a gente sabe que o recurso da cultura sempre é mais escasso do que o de outras secretarias mas nós temos que de forma uníssona estarmos juntos para brigar para ampliação desse recurso e ele é fundamental ontem aqui tivemos uma notícia positiva quando discutimos aqui na Secretaria de Desenvolvimento que teríamos aí um percentual de recurso no fundo para grupos como pessoas com deficiência e aqui como presidente da Comissão da Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência termino a minha fala dizendo que a secretaria também precisa se antenar como a de desenvolvimento social para destinar no fundo um recurso específico para os grupos culturais das pessoas com deficiência temos uma riqueza gigante no nosso estado aqui temos presenciado o professor Cleita testemunha disso nas suas audiências todas elas ele ilustrou a temática a discussão com apresentações artísticas e é sabedor de vários grupos de artistas profissionais que tem alguma deficiência e que hoje assim como a lei federal já está antenada há anos para esse segmento nós precisamos também que a cultura de Minas tenha um projeto especial para as pessoas com deficiência é o que ainda falta diante de tanta diversidade e de tanta riqueza sendo a cultura mineira e a secretaria um marco nacional para tantas outras e é haja vista que nas discussões nos fóruns do secretariado Minas sempre é um destaque então sucesso secretário para você e para toda a sua equipe conte com essa comissão estamos aqui ladeando os trabalhos no governo para que a gente possa trazer à luz aquilo que a gente precisa manifestar nas melhorias e também é claro fortalecendo e incentivando todo o trabalho que vocês vêm fazendo nesses quatro meses cinco meses com maestria peço licença que eu tenho que me retirar para a reunião agradeço deputado professor Wendel Mesquita pela participação secretário alguma manifestação absolutamente já tivemos por exemplo duas reuniões com o deputado na própria estrutura do governo do estado para apoiar as demandas da Serra da Piedade eu estive aqui na assembleia me manifestando sobre esse assunto com bastante ênfase pedindo apoio da assembleia a essa questão que está judicializada que não depende do governo do estado não depende da nossa secretaria mas acho que nós precisamos tomar providência em relação a esse assunto acho que projetos dedicados à acessibilidade e ao apoio às pessoas com deficiência é absolutamente fundamental em todas as distâncias ligadas à cultura e ao turismo o senhor tem toda a razão deputado incluiremos a sua demanda no nosso planejamento estratégico e assim como deputado Bosco o senhor é responsável pelo arcabouço legal incluindo a legislação o sistema estadual de cultura toda a política cultural setorial turística do estado de Minas Gerais e que é a grande ferramenta de ativação econômica para Minas Gerais o senhor está de parabéns o deputado Bosco todos os integrantes da comissão de cultura e é o que seguiremos fielmente a secretaria é apenas executora da política cultural que os senhores desenharam muito obrigado nesse momento passo a palavra ao presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia deputado professor Irineu muito obrigado presidente Bosco quem está à frente da presidência dessa sessão tão importante para essa casa quero cumprimentar que se valia muito especial o nosso secretário de cultura e turismo Marcelo Mati toda a sua equipe Marina está aí presente pessoal da cultura que é importante para nós o Igor que estou vendo ali presidente dos circuitos mineiros tivemos aí em formiga juntos deputados da nossa comissão deputado Vigê Guimarães professor Cleiton deputado Mauro Tramonte Gustavo Mitre demais deputadas e deputados secretário nos alegra muito poder aqui hoje conversar um pouco sobre a questão do turismo não vou me ater mais na questão do turismo da gastronomia porque a comissão de cultura que está comandando aqui os trabalhos da mesa está também fazendo toda a defesa da cultura que é extremamente importante salutar para o estado de Minas Gerais porque sem a cultura também a gente não teria o turismo precisamos das duas coisas caminharem muito junto e essa unificação das secretarias certamente ela vai dar para a gente uma facilidade para esse trabalho esta comissão de turismo e gastronomia nesses pouco mais de três meses que está funcionando que estão aqui a gente está à frente dela com os demais deputados nós tivemos a oportunidade de apresentar já requerimento receber nesta comissão dezenas e dezenas de requerimentos ligados aí à cultura ao turismo e à gastronomia tivemos três audiências públicas inclusive uma delas que a vossa excelência estava presente junto com o ministro junto com o presidente da comissão do turismo do congresso nacional deputado Newton Júnior tivemos também por autoria do deputado coronel Henrique uma audiência pública que discutindo o Santos Dumont o Museu de Cabangu e tivemos também uma conversa uma mini audiência com o pessoal lá da cruz de todos os povos da de Divinópolis que é a terceira cruz que será instalada em Minas que será instalada no estado de Minas Gerais vem para o Brasil e vem para Divinópolis então de forma que a gente tem procurado de maneira muito rápida também deixar aqui a nossa marca da nossa contribuição para esta percepção tão importante e com certeza colocar aí à disposição dessa secretaria para que possamos trabalhar de maneira muito unida e muito junta para que o estado possa ganhar queria deixar aqui algumas considerações e alguns questionamentos só para a gente poder direcionar aqui o nosso trabalho olhando o site da Codemig de 2015 a 2017 o estado já no início de uma crise foi investido naquela época em torno de 20 milhões em ações diretas ao fomento da gastronomia esse governo já tem no seu curso no seu mandato já existe algum planejamento nesse sentido para investimento no turismo e na gastronomia a outra questão é a questão dos editais públicos foi incentivo à gastronomia parece que não sei se já está em curso nós tivemos também nesse mesmo período investimento na ordem de 3 milhões que foram suficientes para potencializar a cadeia produtiva por intermédio desse investimento foi potencializado 30 desses projetos gastronômicos em mais de 20 municípios do estado de Minas Gerais temos convicção e certeza como vossa excelência mesmo disse que o turismo em Minas pode ser o caminho mais curto de curto prazo para a retomada do crescimento econômico gerando emprego renda com o menor custo possível só Minas tem esses roteiros tem Vesperata em Diamantina tem o Circuito das Águas tem a Expo Cachaça tem a comida de Boteco e tantas outras coisas tem o Mar de Minas podem levar a planta da Fiat para onde quiser mas no nosso mar eles não levam esse não tem jeito e também o seu patrimônio gastronômico Belo Horizonte concorre ao título da rede de cidades criativas da Unesco basicamente nossa capital disputa participar de uma rede de cidades que apoiam e fomentam indústrias culturais e criativas como estratégia de desenvolvimento inclusivo seguro e sustentável a Secretaria de Turismo e Cultura como que ela como que ela está apoiando essa disputa da capital recentemente também nós tivemos aí uma notícia muito boa para todos que os nossos queijos conquistaram mais de 50 medalhas no concurso mundial da França tivemos aqui também parece que a convite do deputado Mauro Tramonte pessoal da Serra da Canastra produtores de lá e o apoio que eles nos foram solicitados foi a construção de um calçamento em uma área do parque da Canastra para garantir o acesso seguro aos caminhões e veículos que ajudam na distribuição da produção e também do turismo sabemos que a Secretaria não é ela que vai conduzir e vai fazer essas obras mas eu queria saber se existe uma articulação extra setorial da Secretaria de Turismo como se articula esses trabalhos existe algum comitê multissetorial de apoio no governo para que a gente possa também através da Secretaria tentar esses esses benefícios então é isso queria mais uma vez agradecer e parabenizar aí pela pelo momento tão importante para nós muito obrigado deputado professor e eu com a palavra o secretário Marcelo é muito prazer reencontrá-lo deputado se eu me esquecer de alguma questão o senhor por favor me advirta em relação a receber encaminhamentos ligados à infraestrutura rodoviária acesso e promoção são os dois eixos principais da promoção turística em Minas entendemos que isso é absolutamente fundamental e evidentemente que as obras rodoviárias de acesso estão na Secretaria de Infraestrutura mas nós temos encaminhado esses pleitos temos insistido junto ao governo do estado ao secretário Marco Aurélio e até ao governador Zema que nós temos uma série de demandas ligadas ao acesso de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo vou lhe dar um exemplo estive pessoalmente num evento do Circuito das Águas em São Lourenço e ouvir dos prefeitos uma série de demandas ligadas a infraestrutura e acesso não só o aeroporto de Caxambu pequeno aeroporto de São Lourenço mas também uma melhoria de sinalização e acesso do Circuito das Águas a rodovia Presidente Dutra 60% do acesso turístico a São Lourenço é de moradores do Rio de Janeiro os outros 30% vem de São Paulo e apenas 10% é turismo interno então o acesso rodoviário do Circuito das Águas a São Paulo e ao Rio de Janeiro é absolutamente fundamental existe lá uma rodovia em más condições em condições precárias com falta de sinalização com excesso de curvas subindo a serra em direção a Dutra e evidentemente que isso é é um gargalo de acesso a um circuito tão importante do ponto de vista do patrimônio cultural da sua história e do seu esquecimento como ativo cultural turístico relevante para Minas Gerais então acesso é fundamental o próprio Vale do Brumado atingido por essa recente tragédia precisa de um acesso rodoviário de qualidade hoje para chegar em Inhotim um turista que vem do exterior para conhecer aquele ativo cultural importante o maior museu de arte contemporânea a céu aberto do mundo ele enfrenta uma hora e meia de um acesso rodoviário precaríssimo é absolutamente necessário um acesso de qualidade nós temos um projeto de melhoria de acesso dentro do nosso escritório de projetos no âmbito da Secretaria de Infraestrutura e que pretendemos entregar como medida compensatória a Vale do Rio Doce para que ela execute orse e implante um acesso rodoviário de qualidade a Brumadinho que outras questões o senhor levantava convido pessoalmente o senhor deputado para o evento que teremos dia 4 de julho comemoração da gastronomia mineira e da marca de destino minas gerais será no palácio da liberdade com a presença do governador nós entendemos que devemos promover a gastronomia mineira em primeiro lugar promovê-la fortemente em âmbito nacional como a melhor gastronomia do Brasil se os paraenses ficarem incomodados paciência assim nós pretendemos promover a gastronomia mineira com a sua diversidade regional cultural como a melhor do Brasil estamos trabalhando fortemente para assim fazê-la que outra questão deputado sim estamos apoiando fortemente queremos muito promover Belo Horizonte como cidade criativa como destino gastronômico como destino cultural turístico relevante isso é absolutamente importante a nossa secretaria apoia fortemente essa esse pleito de minas gerais como cidade criativa muito obrigado secretário para a sua participação deputado Vigílio Guimarães da comissão desenvolvimento econômico por cinco minutos por gentileza deputado está ligado aqui senhor secretário senhores presidentes senhor secretário muitos seriam os assuntos a ser discutidos aqui como está ocorrendo sobre turismo e sobre cultura aliás são duas questões que andam muito mãos dadas mas é importante saber que tem uma diferença mas a cultura precisa de ser financiada sempre foi assim na história os mecenas os governos do estado todo mundo e o turismo é o oposto o turismo tem que render divisas e render recursos então são duas coisas mãos dadas mas com sinal econômico oposto então as questões do turismo todas elas tem que ser focadas do ponto de vista da viabilidade econômica e mais do seu potencial de retorno econômico até para que a sociedade como um todo e o estado em particular possa investir nesse sentido vou tocar num aspecto apenas que é a questão do turismo religioso que é um potencial grande Minas Gerais não tem nenhum destino religioso ainda com toda a questão da ser da piedade que seja digamos assim no diâmetro nacional Brasil tem alguns destinos religiosos nacionais e internacional nenhum nenhum Minas tem um problema aqui eu participei na Codemig do trabalho para desenvolver o turismo religioso e eu me deparei fui na Fundação Getúlio João Pinheiro que estava estudando um assunto também perguntei quantos destinos religiosos estão discutindo aí 300 não sei quanto quem tem 300 não tem nenhum não existe 300 existem 300 festas religiosas importantes tem que ser prestigiadas mas como tem cidade que tem em cada distrito tem um não sei Portugal tem um tem Fátima que vale a pena França tem Lourdes o Brasil não tem nenhum destino religioso internacional nenhum o fortalecimento de piedade tem sido ainda como turismo local de esfera local ainda tem que ter e o que difere os destinos religiosos importantes para os demais tem que ter infraestrutura tem que ter algo atrações fora fora do âmbito religioso mas tem que ter territorialidade não adianta eu querer fazer uma festa de Santo Antônio importante se não tem Santo Antônio ali aqui nós temos nós valorizamos pouco a questão de nossa da piedade e outros destinos não é só a piedade nós temos aqui para quem eu não vou entrar no mérito religioso de nada nós temos aqui um importante referencial cardecista que é o Chico Xavier nós temos aqui pouquíssimos lugares de religiosos que tem territorialidade tem que ter alguma coisa que é local que é aqui e tem que ter resultado tem que ter milagre tem que ter benefício para quem frequenta eu não vou entrar no mérito de discutir isso mas o potencial de e também outra coisa secretário quando o governo quer agradar muita gente não resolve nada de ninguém aliás eu acho esse é o grande pecado dos roteiros nós temos quarenta e tantos roteiros cada um com vinte cidades aí já tem mais de quinhentas cidades quem tem quinhentas cidades para ser desenvolvido não vai desenvolver nenhuma roteiro religioso que deu certo só conheço um o caminho de São Tiago só um Minas querer ter quarenta lugares passeando fazendo turismo um monte de lugar não adianta que não vai dar certo nunca não deu certo é muito difícil dilui não dá foco e não dá retorno nada funciona só no dia do lançamento porque aí você põe todo mundo feliz satisfeito toda cidade faz parte mas turismo mesmo em nenhuma então turismo religioso tem que escolher aonde tem territorialidade está aqui ou é a cruz ou é até conversando ali com a Andréia é aqui o o palácio da liberdade seria um destino religioso claro que não vou propor isso aqui mas lá foi a residência tem uma referência da agricultura negra a mulher que foi expulsa de lá para construir o palácio no lugar foi o último casebre com o Raul del Rey e ele era o foco do pai do preto velho e tal é uma outra abordagem mas é um turismo religioso também aqui é um foco importante da cultura humanista e da cultura cristã a cruz me parece que é uma obra não sei se católica mas deveria ser uma coisa valorizada pelos evangélicos para ter todas as religiões como a praça do papa apesar do nome os evangélicos que dão vida religiosa naquele espaço tem que reconhecer isso isso mobiliza isso dá turismo isso está aqui o João Leite aqui do meu lado mas é verdade João tem que reconhecer a capacidade de mobilização de todo esse movimento evangélico forte que existe acho que a cruz seria mas para isso tem que selecionar alguns destinos tem que valorizar essa questão e isso que eu gostaria de assentuar para fazer depois um aprofundamento maior está aqui o professor Clayton que está aqui que sabe bem então e assim acho que o tempo já está esgotado presidente mas eu quero dizer que tem que ter viabilidade econômica não adianta querer se quer viabilizar tem que saber se o trem tem público se ele tem viabilidade eu sou fã do trem mas já fizemos um monte de projetos de trem que não tem empresário nenhum que toca porque não tem viabilidade econômica tudo tem que ser em turismo ter viabilidade econômica e nós temos uma mina de ouro que é o turismo religioso que nós podemos explorar muito e com todo o respeito a todas as religiões mas nós temos diversidade religiosa também aqui em nosso estado muito bem muito obrigado deputado Vigílio com a palavra o secretário Marcelo para as suas considerações o senhor tem toda a razão deputado a gente precisa de foco planejamento e priorizar o que é relevante a sua experiência internacional na França em outros países demonstra como a minha também que é preciso priorizar o que é relevante em vez de dispersar esforços verbas de promoção com pequenas atividades que não são relevantes do ponto de vista da atração turística gostaria de ressaltar que o estado é laico não temos nenhuma intenção de privilegiar nenhum roteiro religioso ligado a nenhuma concepção religiosa ligada a nenhuma fé eu sou admirador de Allan Kardec filho de pai evangélico mãe católica a diversidade religiosa está na minha família e o estado é laico o estado não tem nenhuma intenção de privilegiar nenhuma atividade religiosa ou roteiro religioso e Minas Gerais tem uma diversidade cultural e religiosa que é um ativo nós entendemos que a diversidade é um ativo de Minas Gerais a preservação da diversidade cultural étnica social religiosa é absolutamente fundamental a diversidade incluindo a profissão de fé é um patrimônio cultural de Minas Gerais e do país e o estado laico por definição constitucional tem o dever de apoiar todas as atividades considerando a sua diversidade seja do ponto de vista cultural religioso ou turístico concordo plenamente deputado obrigado secretário neste momento eu passo a palavra ao próximo deputado deputado membro da comissão de cultura pois vamos secretário o deputado meu prezado amigo de longa data João Leite sabe porque ele vem liderando inclusive esse processo que talvez do ponto de vista da viabilidade econômica esse trem BH Brumadinho seja um trem de passageiros talvez não haja viabilidade com um trem exclusivamente turístico então nós estamos avaliando várias possibilidades do ponto de vista da viabilidade econômica isso não isso está considerado deputado nos vários estudos com a participação do deputado João Leite que é a principal liderança ligada a esse assunto em Minas Gerais todas as possibilidades estão sendo consideradas porque nós temos certeza que não basta entregar um ativo que não possa ter viabilidade econômica e que fique abandonado sem boa gestão em pouco tempo por falta de planejamento adequado obrigado Muito obrigado secretário com a palavra o deputado Marquinho Lemos ele que é membro da Comissão de Cultura agradeço ao nosso presidente Bosco também quero aqui cumprimentar o doutor Marcelo Mate e também agradecer pelo atendimento que temos recebido que eu recebi lá na secretaria e espero estar voltando lá mais vezes espero que na cultura mineira do cafezinho mas também que depois começam a sair mais coisas assim que o governo de estado tiver orçamento eu vou inclusive oferecer um cafezinho melhor para o senhor o senhor já falou do plano estadual de cultura mas eu quero só fazer uma pergunta também reforçando o que já foi falado primeiro como que a secretaria pretende garantir a efetivação do plano estadual de cultura porque prevê uma série de metas e ações para o dezembro de 2017 e 2026 também aproveito aqui para anunciar que eu já tinha protocolado alguns dias aí um requerimento a comissão de cultura de qual faço parte para que possamos realizar uma audiência pública a fim da verificação e poder entender melhor sobre a implementação do plano estadual de cultura e como que será o respeito ao cronograma principalmente das datas que estão lá previstas no plano estadual de cultura mas eu não poderia deixar de falar aqui secretário sobre a rádio em confidência a rádio em confidência porque eu fui aqui um dos que requeria aqui a audiência que realizamos a audiência para discutir a questão do fechamento da rádio em confidência AM não vou aqui falar da rádio porque acho que nós todos já falamos nas audiências sobre a importância da rádio o histórico da rádio mas eu quero fazer uma pergunta olha se tem o decreto 8.139 de 2013 que regulamenta as condições para encerramento das rádios AM e a gente entende que a rádio de confidência AM não se enquadra nisso aí nesse sentido eu pergunto se o decreto não é obrigatório por que a decisão do governo do estado em migrar da rádio AM para FM levando em consideração que a frequência AM atinge todos os municípios do estado e também tendo em vista que a rádio Itatiaia e a CBN hoje possuem a frequência FM e estão fazendo investimento na rádio AM justamente para atingir principalmente no interior nas questões lá nas nossas regiões então a gente precisa entender por que que esse modelo não vai servir para o estado também eu queria perguntar por que que o governo não utiliza hoje da rádio em confidência AM para justamente para estar divulgando principalmente os programas e as campanhas que o governo faz em outros veículos e por que que não utiliza na rádio AM sabe como a campanha agora contra a dengue de vacinação e todas as outras e por último já que nas duas audiências o que foi falado para nós todos aqui é que a rádio em confidência seria um dos motivos seria a questão financeira eu queria saber o seguinte olha bem a rádio em confidência pelo que a gente sabe tem um terreno uma área lá em frente a SEASA na 040 que mede em torno de 150 mil metros quadrados hoje também tem um terreno no topo da Serra do Curral onde se encontra instalada a antena de transmissão da emissora da Inconfidência e também de vários outros emissoras privadas a quem pertence exatamente esses imóveis essas emissoras do setor privado que utilizam essas áreas pagam os devidos encargos quanto elas pagam para quem vai esse recurso então seriam essas perguntas eu agradeço muito a sua participação deputado Marquinho Lemos com a palavra secretário Marcelo Marti para suas considerações sobre as perguntas do deputado tá bem deputado é um prazer reencontrá-lo já tivemos discutindo o assunto na nossa secretaria a questão da rádio em confidência é absolutamente técnica nós recebemos inclusive a visita de uma comissão de deputados dessa assembleia para visitar o terreno visitar o transmissor e verificar pessoalmente as péssimas condições técnicas dos equipamentos AM lá instalados nós temos um orçamento que prevê que para a troca deste conjunto de equipamentos AM instalados lá naquele terreno nós precisaríamos mais de 5 milhões de reais ora a tecnologia AM além de ser analógica ela se torna obsoleta no tempo muito rapidamente a maioria das grandes emissoras de rádio do país já abandonaram AM há muito tempo nós entendemos que considerando a situação de caixa tanto da rádio quanto do governo do estado que talvez não faça sentido nós investirmos mais de 5 milhões de reais na troca de equipamentos AM já que temos um sinal FM de altíssima qualidade de boa audiência e com uma programação adequada para uma difusão digital que possa divulgar a música brasileira de raiz conforme a vocação original da rádio nós temos ouvido de muitos agentes culturais e pessoas interessadas nesse assunto o questionamento sobre se devemos ou não devemos de fato extinguir o sinal AM e concentrar os nossos esforços no FM ora nós temos esse questionamento que é absolutamente técnico e orçamentário mas nós estamos esperando que a comissão de deputados apresente o relatório e nos recomende ou isso ou aquilo esse relatório será considerado o que nós encontramos na rádio de confidência foi restos a pagar de mais de 850 mil reais só em dívidas com a CEMIG nós encontramos um orçamento zero de custeio em janeiro não havia dinheiro sequer para pagar os vales refeições dos funcionários nós encontramos uma programação desvirtuada da sua vocação original que é a difusão da música popular brasileira nós encontramos uma situação muito ruim na rádio em confidência e que o que nós fizemos no curto prazo foi solicitar a secretaria de fazenda e ao governador um aporte orçamentário para pagar as dívidas de curto prazo comprar os vales de refeições para os funcionários que estavam revoltados com esse atraso recuperar o orçamento de custeio da rádio que era zero e de hoje é de 3 milhões e 500 e concentrar os nossos esforços na frequência FM nós reconhecemos deputado eu lhe disse e continuo reconhecendo que o eventual fechamento da transmissão AM tem um impacto sim nós reconhecemos o sinal AM ele tem uma difusão melhor do ponto de vista do alcance ele ultrapassa os 80 km a partir do seu transmissor o FM embora de melhor qualidade por ser digital ele é restrito a região metropolitana e a frequência da rádio nos rincões de Minas poderia ser prejudicada a audiência caso caso haja de fato esse fechamento mas estou esperando o relatório da Assembleia então por sua sugestão nós estamos orçando um aplicativo de internet que possibilite a audiência da grade AM da rádio permanecer em todos os rincões de Minas inclusive nos programas ligados a programação rural e minimize o dano provocado pelo menor alcance do sinal FM em relação ao sinal AM reconheço que existe essa dificuldade e a sua sugestão foi muito bem-vinda estamos orçando e tentando viabilizar um projeto de captação do sinal da rádio via internet estamos tentando também acordos com rádios do interior para que elas em convênio com a rádio distribuam o nosso sinal por todo o interior do estado como já fizeram com os nossos programas de futebol que todos eles eram distribuídos gratuitamente para as rádios do interior e distribuídos por dezenas de rádios do interior enfim nós estamos trabalhando fortemente para minimizar o impacto de uma eventual decisão de extinção do sinal AM e concentrar os esforços no FM ainda não fizemos estamos esperando o relatório da assembleia e a nossa avaliação é absolutamente técnica o que nós fizemos no curto prazo foi recuperar do ponto de vista do orçamento 3 milhões e meio de reais para custeio e manutenção da programação FM no ar não temos absolutamente nada contra a Inconfidência ao contrário o maior recurso que conseguimos da Secretaria de Fazenda da Secretaria de Planejamento no âmbito da Secretaria foi para a Rádio Inconfidência embora a gente tenha dezenas de projetos e demandas fizemos tudo para preservar a Rádio Inconfidência e estamos fazendo não sei se lhe disse naquele prazeroso café deputado mas meu sogro e minha sogra trabalharam na rádio meu sogro foi loutor e minha sogra foi funcionário nós temos eu fui profissional de mídia durante 40 anos tenho um apreço pessoal enorme pela mídia seja radiofônica televisiva digital seja qual for jamais incluiria no meu currículo fechamento de uma rádio ou de uma televisão não é a menor possibilidade o que nós temos é um problema técnico de difusão do sinal AM apenas isso obrigado obrigado secretário Marcelo Mate nesse momento eu passo a palavra ao próximo deputado deputado Celinho do Citroxel pois bem eu quero presidente nesse momento cumprimentar todo o povo presente fazer um cumprimento aqui com boa tarde todos os deputados deputadas presentes fazer um cumprimento também especial a vossa excelência presidente dessa comissão e também de uma maneira muito especial também ao secretário de estado doutor Marcelo e toda a sua equipe aqui presente secretário eu cheguei nessa casa aqui em 2011 e em 2013 eu tive a oportunidade de apresentar um projeto de lei onde a gente propôs a instalação da empresa mineira de comunicação no estado de Minas Gerais isso ainda no governo do Anastasia mas nós não tivemos a tramitação favorável logo após veio o governo Pimentel nós tivemos esse compromisso da parte dele o nosso projeto foi representado e o nosso projeto foi apresentado apensado a um projeto do governador Fernando Pimentel quanto a criação e instalação da empresa mineira de comunicação e atentamente ouvindo e observando toda a sua explanação uma das perguntas que eu estaria para fazer é justamente qual seria o encaminhamento do governo da secretaria com a criação da empresa mineira de comunicação e instalação mas como já foi respondido que isso já está em andamento por parte do secretário me satisfaz eu acho que isso é um grande caminho a percorrer e nesses momentos aqui na assembleia de oito anos principalmente agora nessa última legislatura e nessa agora dessa décima nona de legislatura nós tivemos a oportunidade de fazer visita técnica na rede minas na rádio confidez nas novas instalações e parabenizando o governo por todos os investimentos feitos em prol dessas duas entidades também fizemos a proposição também de realização de audiência pública para debater a questão da rádio confidência AM e como também a visita técnica onde fica a antena da rádio confidência o relatório está para ser encaminhado a vossa excelência e nós estamos buscando colocar no relatório de uma forma muito propositiva sugestões para que a gente evite o máximo pelo fechamento da rádio AM e eu acho que toda a linha que já foi colocada como o deputado Marquinhos colocou a nossa intenção é justamente preservar a história da rádio confidência AM e tudo isso foi relatado muito bem nas audiências públicas tanto da minha parte quanto da parte do deputado Marquinhos e também eu acho e entendo as dificuldades que todos os secretários tiveram colocou essa questão da dificuldade financeira mas eu precisava de uma forma muito rápida porque meu problema é que eu estou com o horário deputado interior tem que problema você tem que ir rápido porque senão você perde e é para mim estar em confins ainda para o horário de voo mas eu vou fazer diretamente algumas observações queria fazer alguns comentários mas não vou ter tempo primeiro sou sindicalista eu estou deputado mas quero muito pedir ao senhor aqui como secretário desta área pela valorização pelo incentivo pela busca de motivação de todos os servidores públicos dessas duas entidades TV Cultura a TV Rede Minas e a rádio AM FM em confidência tudo que for possível para que vossa excelência também possa precisar em investimento para essas duas entidades tanto a TV quanto a rádio é um dos pleitos que nós colocamos porque eu ainda enquanto deputado presidente da comissão do trabalho estou membro efetivo na comissão de transporte e comunicação eu acho que também tem tudo a ver como também tem aqui essa pasta do deputado Bosco na linha do turismo eu quero fazer um apelo eu acompanhei atentamente o programa de concessão do governo de concessão do governo dos parques acho uma iniciativa importante e o senhor na sua apresentação também colocou de convênios que está sendo estabelecido com a CEINFRA entre a sua secretaria e a CEINFRA quero te fazer um apelo para que o senhor possa também dar um olhar com lupa para um pedido que nós estamos fazendo ao governo do estado pelo parque estadual do Rio Doce que está o terceiro classificado nessa hierarquia de todo esse programa de concessão pelos investimentos que se propõe fazer no parque mas um dos principais investimentos é a pavimentação da LMG 760 que dá acesso ao parque que dá acesso sem esse investimento nós não vamos atrair o povo da nossa capital o povo mineiro para aquele parque tão importante e ali eu faço ressalva falei isso com o doutor Marco Aurélio estou falando com o senhor o senhor deve conhecer nesse parque estadual do Rio Doce está ali o maior parque lacustre da América Latina com 41 lagoas e ainda destaca também a questão da maior reserva de mata atlântica da nossa América Latina então eu peço ao senhor que o senhor possa estar dando toda prioridade no sentido de estar ajudando a a essa realização dessa obra tão importante porque nós temos que buscar todas as formas de parceria com relação a essa possibilidade de visita eu quero deixar um convite registrado aqui se vossa excelência puder avaliar mas entre o período do dia 6 ao dia 13 de julho estará acontecendo uma romaria do parque todo ano tem uma romaria do parque estadual do Rio Doce e ela acontecerá do dia 6 ao dia 13 se o senhor puder colocar na agenda e prestigiar aquela região do Vale do Aço com colar da região metropolitana do Vale do Aço com sua visita o senhor vai poder observar toda a beleza e todo o potencial turístico que tem aquela região e um outro assunto que eu gostaria de trazer aqui que está também dentro da sua pasta é a estrada Parque Bispo Dom Elvécio onde nós temos um mirante está no município de Marliéria desse mirante você observa todas as 41 lagoas é uma beleza mas uma obra que foi começado também pelo Departamento Estadual de Rodagem de Minas mas que a empresa não concluiu e a obra está parada isso tudo está ligado a turismo se nós precisamos potencializar o turismo eu estou aqui fazendo esse apelo para que Vossa Excelência possa avaliar e estudar com carinho e ao mesmo tempo quero me colocar à disposição da mesma forma que eu propus a audiência pública para discutir a questão da rádio em Confidência AM eu já fiz solicitação ao seu gabinete para que a gente pudesse sentar para conversar ainda não tive oportunidade mas que o senhor pudesse nos receber porque nós vamos discutir atentamente o relatório que nós estamos fazendo em defesa da manutenção da rádio em Confidência AM seriam minhas considerações desejar sucesso sei que o senhor é uma pessoa preparadíssima e a equipe do senhor mais preparada também mas que eu desejo sucesso o que precisar desse nobre parlamentar nessa casa para que possa Minas ter na cultura no turismo todo sucesso e todo sucesso da rádio em Confidência e da rede Minas pode estar no nosso gabinete à disposição essas minhas considerações muito obrigado deputado Celindo Citro Cel com a palavra o secretário Marcelo para suas considerações foi um prazer ouvi-lo deputado peço desculpas por alguma questão de agenda de não termos tido oportunidade de recebê-lo mas faço questão de recebê-lo pessoalmente para receber das suas mãos o relatório sobre a rádio em Confidência e gostaria de lembrar mais uma vez que as considerações contidas nesse relatório as considerações encaminhadas pela Assembleia serão consideradas nas nossas ações futuras como já fizemos com a questão da difusão do sinal pela internet nas parcerias com as rádios do interior enfim na solução técnica e orçamentária em relação aos equipamentos sucateados do sistema AM tudo será levado em consideração o nosso carinho com os funcionários da rádio em Confidência existe é sincero é real e nós não pretendemos de nenhuma forma prejudicar a rádio em Confidência ao contrário eu insisto nós encontramos um passivo orçamentário de dívidas e de equipamentos sucateados e de problemas de toda a natureza na rádio nós estamos tentando resolver nós já conseguimos um aporte de 3 milhões e meio de reais para o custeio da rádio que não tinha dinheiro sequer para comprar vale de refeição e os funcionários ameaçavam greve por falta de vale de refeição na semana que eu tomei posse e esse problema o problema orçamentário de custeio já está resolvido nós temos vários outros problemas continuamos tendo por exemplo uma dívida de 850 mil reais desde 2017 de conta de luz não paga para a CEMIG então assim nós estamos tentando resolver os problemas gradativamente de acordo com as nossas possibilidades orçamentárias mas o relatório desta comissão será sem dúvida levado em consideração e faço questão de recebê-lo pessoalmente das mãos do senhor em relação ao acesso ao parque do Rio Doce se o senhor puder me encaminhar formalmente qual é o problema mas enfim já está anotado eu vou pleitear esse assunto junto a CEMF o secretário Marco Aurélio tem sido extremamente parceiro em relação a todas as nossas demandas de obras de infraestrutura em relação ao acesso turístico cultural em Minas Gerais se o senhor insistir no convite eu faço questão de frequentar a Romaria pessoalmente na sua companhia vai ser um prazer está bem se houver mais alguma questão deputado estou a 100% à disposição a MC olha eu lhe dou os parabéns eu acho que esse projeto de lei que não é mais projeto de lei é lei com certeza lei planejada implementada com a sua autoria e dos outros deputados é extremamente importante para a sobrevivência da Rádio Inconfidência e da Rede Minas o que nós pretendemos efetivamente consta no nosso planejamento é implementar esta lei nunca antes implementada nós entendemos que a Rede Minas associada à Rádio Inconfidência precisa de um novo modelo legal fiscal tributário que possibilite a arrecadação de verbas publicitárias de patrocínios e que viabilize do ponto de vista da sustentabilidade orçamentária e financeira as duas entidades associadas nós temos uma pendência de estatuto que está no âmbito hoje da Secretaria de Fazenda e de plano de cargos de salários que está no âmbito da CEPLAG nós já solicitamos fortemente as duas secretarias que agilizem esse processo para que a gente vá à Brasília a gente possa reivindicar rever as questões das outorgas que precisam ser revistas e que a gente implemente de fato a empresa mineira de comunicação que é a melhor solução para a preservação desses dois ativos importantes gostaria de adiantar também deputado embora não tenha sido perguntado que eu estive na posse do presidente da Rádio Inconfidência do presidente Kiko Ferreira da Rede Minas e diante dos funcionários eu deixei lá e apresentei a minha garantia pessoal de que essas emissoras são absolutamente relevantes muito importantes e que elas devem seguir do ponto de vista da sua programação políticas de Estado não de governo nem de partido o jornalismo da Rádio Inconfidência e da Rede Minas deve ser isento equilibrado a serviço do ouvinte telespectador do cidadão mineiro e eventualmente da difusão de ações culturais e turísticas da Secretaria de Estado e Cultura mas é importante que nós pudéssemos dar aos funcionários a nossa garantia pessoal de que essas emissoras devem seguir orientações de Estado interesses de Estado não de governo e não de partido e do meu ponto de vista pessoal enquanto eu estiver na Secretaria assim será feito obrigado deputado Muito bem passo a palavra agora ao próximo deputado deputado que é membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico professor Cleiton Muito obrigado senhor presidente senhores deputados deputados aqueles que estão na galeria de uma forma especial quero saudar aqui o deputado Bosco presidente da comissão a qual eu sou membro suplente e o professor Ineu não está aqui mais mas também faço parte secretário da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia e diga de passagem uma grande conquista que nós tivemos nessa casa fruto aí da visão do nosso presidente que entendeu que era momento também de nós discutirmos essas questões aqui queria dizer que é um prazer conhecê-lo pessoalmente eu tenho acompanhado o seu trabalho sobretudo através de algumas entrevistas que o senhor tem concedido fiz questão de não visitá-lo ainda porque nós tivemos durante a campanha do nosso governador uma certa criminalização da política e da classe política é importante frisar isso porque claro que hoje a visão é outra alguns secretários também vieram com essa visão de que qualquer tipo de relacionamento com a Assembleia e com os deputados era um relacionamento marcado pelo Tom Aladacá pelo fisiologismo dentro dessa ideia de que a história mostra que não é bem por aí porque quando a guilhotina corta a cabeça de Girondinos e Jacobinos o que sobra é uma opção bonapartista e a opção bonapartista muitas vezes ela não nos dá a oportunidade daquilo que nós estamos fazendo aqui nessa tarde que é a arte do diálogo na política e eu sei que o senhor é um homem do diálogo e importante inclusive o que eu estou constatando que já era a minha impressão de que do quadro de secretários o senhor é o melhor preparado e a sua secretaria é a que demonstrou aqui o maior número de projetos eu só tenho uma preocupação eu fui um dos deputados aqui que levantaram a voz para que as duas pastas elas não fossem fundidas nem a secretaria de cultura de turismo que fossem temas separados mas o desafio já está posto já foi aprovado houve uma reforma administrativa eu queria colocar algumas questões eu tenho sempre dito aqui na nossa comissão na comissão de turismo que o turismo a gastronomia são molas propulsoras do desenvolvimento econômico do estado como o senhor muito bem colocou também nesse momento em que nós precisamos sair dessa excessiva dependência de commodities e royalties da mineração algumas questões importantes aqui que eu queria perguntar para o senhor primeiro eu só queria fazer uma discordância uma pequena discordância em relação a essa questão do atrair os turistas estrangeiros porque secretário eu penso que o primeiro grande desafio ele está inserido no endomarketing o marketing interno os mineiros não conhecem Minas Gerais nós precisamos apresentar minas para os mineiros se a gente perguntar aqui por exemplo quem sabe que hoje em Minas Gerais em Cambuquira nós temos a melhor água do mundo a melhor água do mundo estava na França que era inclusive engarrafada pela Dom Perrier a fonte secou a Dom Perrier está vendendo água de Cambuquira pouca gente sabe disso nós temos um circuito das águas que é fenomenal que precisa ser revitalizado tenho certeza convicção que o senhor sabe disso mostrou conhecimento aqui daquela região inclusive com o problema do deslocamento do problema das estradas trago aqui também uma questão importante que nós encabeçamos aqui e aqui é um pedido um pedido que o senhor entrasse conosco nessa luta a luta pela manutenção da cota 7.62 e a cota mínima do Lago de Furnas o Lago de Furnas é um lago que a gente sabe é artificial Furnas tem uma dívida enorme com o Estado hoje juntamente com o deputado Dalmo Ribeiro nós encabeçamos uma frente parlamentar que se chama Frente Itamar Franco em defesa do Lago de Furnas mas nós ouvimos aqui do representante de Furnas na audiência senhor secretário que Furnas não deve nada para Minas quando nós sabemos por exemplo que hoje para se manter a cota mínima você não tem um problema de geração de energia o problema da falta de chuva que era alegado por Furnas não é verdade o que Furnas tem feito é escoado a nossa água para a hidrovia Tietê Paraná nada contra os paulistas nada contra os paranaenses mas não é problema nosso nós temos que defender as coisas de Minas e se a cota não for mantida como ela não tem sido nos últimos anos nós teremos um problema sério Furnas é um tema que gera transversalidade mas especificamente no turismo os hotéis continuarão fechando os restaurantes continuarão fechando e ali não precisa de investimento nenhum a natureza ela já nos deu aquela beleza maravilhosa inclusive eu tenho dito que os mineiros precisam conhecer os cânions de Furnas o senhor também deu aqui uma grande abertura que é importante quando o senhor diz assim tragam os projetos eu tenho vários seu secretário inclusive um projeto o deputado Virgílio Guimarães também conhece muito bem estuda há muito tempo que é de uma rota turística religiosa aliada à gastronomia no sul de Minas pegando ali os dois beatos que nós temos na diocese da campanha beato padre Vito beata em axica terminando o caminho em aparecida mas passando pela rota do queijo de Alagoa o projeto está pronto eu queria ter oportunidade de mostrar para o senhor temos um projeto juntamente com a funda MIG de pessoas de terceira idade em baixa temporada para frequentar os nossos hotéis no circuito dos lagos queria também pedir apoio do senhor juntamente com o governo do estado e com os parlamentares que aqui se encontram eu tenho um projeto de lei que tramita nessa casa que estabelece a proibição da mineração na Serra da Piedade para acabar de vez com a mineração na Serra da Piedade e preservarmos esse patrimônio histórico religioso natural patrimonial do nosso estado e finalmente uma pergunta aqui em relação a esse desafio já que a sua pasta ela pretende dar continuidade ao sistema estadual de cultura a fim de potencializar a adesão de um número maior de municípios como é que isso vai ser feito em relação a um sistema de gestão que vai ser de fato compartilhada além disso como que o senhor pretende garantir a efetivação do plano estadual de cultura que prevê uma série de metas e ações para o deceno de 2017 e 2026 queria fazer muito mais perguntas mas a gente pode fazer isso em outra oportunidade inclusive pessoalmente e agradeço aqui vai ser um prazer obrigado ao deputado professor cleito com a palavra secretário marcelo para suas considerações em primeiro lugar professor cleito deputado professor cleito muito obrigado pelas elogiosas palavras em relação a minha pessoa e a minha equipe de secretaria fico muito honrado eu estou 100% à disposição para recebê-lo pessoalmente na secretaria ou encontrá-lo aqui na assembleia onde o senhor quiser para receber esses projetos para conversar sobre esses assuntos as demandas propostas são inúmeras nós temos um desafio orçamentário gigantesco precisamos definir prioridades e investir no que for absolutamente prioritário com o apoio da assembleia legislativa e dos senhores deputados que conhecem as demandas regionais das suas bases dos seus eleitores que podem nos apoiar na definição do que é absolutamente relevante e prioritário do ponto de vista da cultura e do turismo do estado os senhores podem nos apoiar nesta decisão só se mencionar que eu sou do sul de minas sim lá estive recebi na minha sala 50 prefeitos da Alago recebi pessoalmente com esta demanda em relação ao nível da água e demos encaminhamento ao ministério do turismo ao governo federal e ao governador Ramos Zema em relação a essa demanda que é uma demanda ligada a furnas e ao ministério da infraestrutura portanto tive a satisfação de receber nesta reunião e posteriormente inclusive o prefeito de Capitólio que me disse para minha satisfação que provavelmente eu estou certo que o turismo é a salvação do sul de minas Capitólio tem pleno emprego tem mais oferta de emprego do que mão de obra à disposição do trade turístico cultural os municípios do entorno do lago de furnas precisam de gente para trabalhar pleno emprego com as suas atividades ligadas ao turismo daquela região eles estão de parabéns fazem um trabalho absolutamente maravilhoso estão em perfeita sintonia com o que nós acreditamos e colocamos no nosso planejamento estratégico mas há também demandas ligadas àquela região inclusive em relação a ativos culturais que lá estão e que nós pretendemos apoiar com promoção turística com apoio institucional com atração de investimentos privados com articulação política que é isso que nós podemos fazer eu insisto deputado um governo um secretário de estado ele pode fazer muito inclusive sem dinheiro e esse é o nosso papel primordial atrair investimentos privados promover articulações políticas relevantes com o governo federal com a iniciativa privada de forma a dar saída resposta efetiva para essas demandas que são inúmeras em todo o estado em relação a uma série de dependências estamos 100% à disposição para recebê-lo fico muito feliz com a sua iniciativa em relação a Serra da Piedade eu reclamava hoje mais cedo de que aquele ativo religioso cultural mas principalmente turístico insisto o estado é laico precisa de apoio da Assembleia Legislativa do governo do estado para que isso seja preservado adequadamente estou 100% à disposição para recebê-lo deputado muito obrigado pelos elogios obrigado secretário agora eu passo a palavra próxima deputada deputada Laura Serrano com a palavra obrigada deputado Bosco quero cumprimentar todos os presentes vou ser breve o meu objetivo é entender um pouco melhor das estratégias que a secretaria vem adotando para promover o turismo e a cultura mesmo num contexto que a gente tem hoje de crise fiscal com um orçamento que às vezes não responde a necessidade que a gente gostaria em relação aos setores e parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito até agora muito obrigado deputada Laura Serrano com a palavra o secretário para as suas considerações obrigado deputado a nossa eu insisto a nossa a nossa a nossa estratégia é clara esse conjunto de ações definidas na nossa apresentação de abertura e nós entendemos que o plano estadual de cultura a legislação ligada ao incentivo cultural turístico construída por essa assembleia ao longo dos últimos anos o marco legal regulatório ligado às leis de incentivo e a políticas setoriais culturais e turísticas no estado de Minas é extremamente importante relevante e é a principal ferramenta de construção de uma nova ação cultural e turística por parte dessa secretaria nosso problema é orçamento nós temos um problema sério de orçamento de faltas de recursos e eventualmente para esclarecer a nossa apresentação nós temos limites orçamentários mas não temos liberação financeira não basta ter um teto orçamentário se nós não tivermos o dinheiro em caixa e o teto é apenas um limite para executá-lo nós precisamos do dinheiro em caixa efetivamente para realizar as nossas ações mas nós temos otimismo nós acreditamos que que a gente pode dar uma contribuição importante para a cultura e para o turismo de Minas porque temos uma equipe muito competente temos um plano estratégico construído de maneira participativa em sintonia com o sistema estadual de cultura com as leis estaduais de fomento à cultura e ao turismo enfim em sintonia com o que Minas Gerais quer através de todas as legislações já desenvolvidas principalmente através da Comissão Estadual de Cultura então nós somos otimistas achamos que é possível fazer um bom trabalho inclusive com orçamento zero e é isso que nós estamos fazendo muito obrigado obrigado secretário com a palavra agora o deputado Mauro Tramonte membro efetivo da Comissão de Cultura senhores deputados senhoras e senhores senhor secretário Marcelo nosso primeiro ato quando nós assumimos aqui no primeiro dia de de legislatura nós fizemos nós fizemos aí um ofício um pedido um requerimento ao presidente da Assembleia para que se criasse a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia e depois de alguns dias o Agostinho nosso presidente deferiu e despachou e por isso nós criamos essa Comissão Extraordinária que até então não existia aqui na Assembleia Legislativa em pouco tempo essa Comissão já apresentou bons trabalhos nós estamos trabalhando para fomentar a gastronomia do queijo do vinho das fábricas artesanais de cerveja inclusive nós estamos com várias audiências públicas marcadas justamente para isso é o seguinte eu vou ser mais objetivo nós temos notícia que mais de 200 municípios já formalizaram a sua adesão ao sistema estadual de cultura diante disso perguntamos ao seu secretário quais as ações já realizadas pela atual Secretaria de Cultura e Turismo para dar continuidade ao sistema estadual de cultura a fim de potencializar a adesão de um número maior de municípios mineiros ao sistema de uma gestão de fato aí compartilhada e também democrática segundo seu secretário qual o impacto econômico de um evento cultural pode ter bem muito além de simples entretenimento ele pode criar emprego gerar renda e arrecadar impostos entre tantos outros benefícios financeiros e é para mostrar que é possível calcular esse retorno que no ano passado a Fundação Getúlio Vargas ela desenvolveu uma metodologia que permite mensurar dados como esse aí e comprovar que o resultado financeiro de eventos culturais vai além do valor inicialmente investido o tema foi abordado durante a palestra do mercado das indústrias indústrias criativas do Brasil evento promovido pelo Ministério da Cultura e pela Apex Brasil em São Paulo cada real investido nos eventos do programa resultou em um retorno de 13 reais foram avaliadas festas tradicionais como carnaval festas culturais gastronômicas e outros no turismo por exemplo a cada um real investido o turismo tem de retorno 20 dólares desculpe cada um dólar 20 dólares como membro da Comissão de Cultura e relator também que eu sou da Comissão de Turismo e Gastronomia eu questiono quais as ações da Secretaria para fomentar esses setores para o desenvolvimento do Estado haja vista a comprovação de que gera emprego e renda e por último falando em gastronomia esse tipo de coisa convidá-lo também para poder visitar a nossa cidade lá de Poços de Caldo sul de Minas também tem a festa Sinfonia das Águas festa Uai que realmente também passa por necessidades para fazer esse tipo de festividade e último eu gostaria de saber nós falamos aqui muito da Rádio em Confidência e falamos também muito da TV aí Rede Minas Rádio em Confidência falamos de se vai continuar funcionando se não vai continuar funcionando mas eu queria tocar no assunto um pouquinho mais delicado sabe seu secretário queria saber dos direitos dos servidores com essa fusão e cortes quando dissemos aqui direitos nós queremos saber dos direitos adquiridos dos servidores falamos muito vai funcionar não vai vai continuar não vai e o direito adquirido do servidor que está lá eu gostaria que o senhor comentasse por favor essas são aí as nossas questões para o secretário Marcelo muito obrigado secretário deputado Mauro Tramonte com a palavra do secretário Marcelo eu vou começar pela última deputado e se eu eventualmente esquecer de alguma eu prometo encaminhar formalmente pessoalmente por escrito enfim da maneira que o senhor quiser quanto aos direitos evidentemente que todos os direitos trabalhistas serão preservados serão afinal de contas é a lei e a lei será cumprida nós pretendemos ter o máximo de cuidado com esse assunto na fusão e na criação da EMC porque o que nós não pretendemos é fazer o que foi feito no passado uma fusão atabalhoada que criou uma OSCIP de maneira absolutamente atabalhoada e que gerou um passivo trabalhista gigantesco hoje a rede Minas tem 10 carros empoeirados se degradando na garagem praticamente toda a frota imobilizada por pendências trabalhistas dessa migração mal feita nas gestões anteriores saiu-se de um modelo fundação para um modelo ACIP reverteu para a fundação com questionamentos e ações ajuizadas pelo Ministério Público e o Ministério do Trabalho e o senhor conhece melhor esse assunto que eu enfim ter um passivo de migração atabalhoada de um modelo para o outro que nós não queremos repetir evidentemente todo o cuidado pretendemos ter com esse assunto para a preservação dos direitos dos funcionários principalmente da Rede Minas que tem modelos trabalhistas jurídicos diferentes em relação aos trabalhadores da inconfidência e ao fundir as duas instituições e criar uma empresa única isso tem que ser feito com muito cuidado não pode ser feito de maneira atabalhoada sem que se preserve os direitos trabalhistas adquiridos que são sagrados direitos trabalhistas são direitos ponto isso será evidentemente considerado porque é uma exigência legal qual era o outro assunto mesmo deputado nós perguntamos aqui referente notícias que mais de 200 municípios vai formalizar a sua adesão ao sistema estadual de cultura se há fomentos para que outros municípios mineiros possam se aderir também isso nós temos mantido contato através dos nossos executivos da secretaria com esses municípios para que eles promovam essa adesão e a gente possa apoiá-los da maneira adequada à legislação enfim deputado se houver qualquer outra demanda nós estamos 100% à disposição se eu não puder responder em termos numéricos e considerando o histórico desses assuntos nós estamos 100% à disposição em relação a Rádio Inconfidência e a Rede Minas nós estamos muito atentos tenho visitado essas duas instituições não pretendemos fazer uma fusão atabalhada que desconsidere os direitos trabalhistas e os direitos adquiridos dos funcionários das duas rádios e como eu perguntei aqui referente ao incentivo à fomentação para o turismo gastronômico como o queijo vinho fábrica de cervejas artesanais o governo está atento a isso? muito atento muito atento fazia parte do nosso planejamento estratégico promover em primeiro lugar a certificação dos queijos dos vinhos dos azeites para que eles possam ser exportados para que eles possam ter movimentação econômica dentro do Brasil que hoje é uma dificuldade para um produtor de queijo receber a certificação da Anvisa para poder ser às vezes até ser levado ao exterior para concorrer a uma das 50 medalhas que eles ganharam na França na semana passada então assim nós conhecemos nós temos uma eu entrei em contato com a diretoria da CEPLAG para que nos apoie na certificação desses produtos nós precisamos estabelecer critérios de certificação certificar esses produtos e apoiá-los do ponto de vista da legislação para que eles sejam ativos econômicos relevantes e que esses importantes ativos culturais mineiros possam ser exportados possam se movimentar no Brasil e possam trazer geração de emprego renda e ativação econômica estamos 100% atentos a esse assunto deputado com a palavra agora o nosso deputado líder André Quintão boa tarde deputado Bosco sou pessoa cumprimentar os deputados demais deputados cumprimentar o secretário Marcelo Mato prazer conhecê-lo pessoalmente desejar êxito à frente da secretaria importante para Minas cumprimentar toda a equipe na pessoa da Michele e da ex-secretária Eliane Parreiras com quem tive a oportunidade de compartilhar conquistas importantes no fortalecimento da cultura indígena em Minas Gerais queria cumprimentar também afetuosamente todas as pessoas que estão acompanhando muitas que participaram ativamente das conquistas aqui no legislativo queria também dar esse testemunho há muitos anos o marco legal aqui inclusive reconhecido pelo secretário foi feito com a presença e participação ativa dos deputados das deputadas e também da sociedade civil então Bosco a gente sabe a importância dessa articulação então as pessoas que estão aqui são também integrantes dessas conquistas quando a gente fica para o final a pauta fica do ponto de vista das perguntas um pouco esgotada inclusive o documento feito pelo Fórum Estadual de Cultura todas as perguntas já foram aqui feitas então vou me ater talvez alguns comentários primeiro achei muito importante secretário essa afirmação de princípios em relação ao plano estadual ao sistema estadual e em defesa das leis de incentivo acho que esse esse ponto é muito importante porque a cultura hoje a gente tenta trabalhar na ideia de sistema política republicana de continuidade com fontes estáveis de financiamento públicos e privados então achei isso fundamental e também aqui a nossa concordância é com essa visão sobre Minas e sobre a cultura em Minas Minas é um todo mundo fala não só geograficamente nem só na extensão territorial mas Minas é síntese do Brasil Minas tem uma diversidade e pluralidade regionais fascinantes e isso se expressa também na cultura eu fiquei aqui imaginando as várias expressões e manifestações da cultura no teatro na dança na música na literatura no artesanato no audiovisual no patrimônio material imaterial se a gente cruza essa diversidade com as regiões a gente tem um mosaico aí de potencialidades fenomenal então a cultura como indutora também do desenvolvimento humano e econômico é fundamental e nessa linha eu queria reiterar a importância da descentralização dos recursos para as várias regiões o apoio a grupos a expressões a modalidades que muitas vezes não tem a visibilidade do centro mas que tem a importância seja da cultura em si seja da dimensão econômica e social acho isso muito importante então às vezes um festival um festival o Mucuriarte que às vezes para cá mas para a região é um forte indutor estimulador da produção cultural da geração de renda e da visibilidade regional acho isso assim mesmo como segmentos a Eliana acompanhou bem eu fico numa felicidade quando ano a ano através dos editais de ritos tradições doia o coração aquelas etnias iam pedir dinheiro para deputados ajuda pessoal quando a partir daquele ano a gente conseguiu com a emenda popular fazer os editais onde as etnias tem uma vai ficando na agenda deles e aquilo ali como os jogos indígenas na área de esporte não é o evento aquele evento é a troca é a intercâmbio é a interlocução então acho muito importante essa tensão com os quilombolas eu acho fundamental um terceiro fator esse aqui ainda não foi abordado talvez a minha área de formação sou assistente social milito na área da assistência social a cultura como fator de inclusão social aí principalmente nas vilas favelas aglomerados com as juventudes no plural a cultura ativa vocações e resgata a autoestima a cultura pode gerar renda a cultura enfrenta essa tragédia das drogas existem pesquisas inclusive de observatórios que mostram que a cultura é um forte fator de retirada e de prevenção a própria empresa que o secretário trabalhou tem experiências nesse sentido inclusive aqui em Belo Horizonte o Criança Esperança pelo menos no aglomerado que eu conheço mais então eu acho também que a cultura integrada ao desenvolvimento social à educação e a outras áreas além da geração de renda em si é também uma forma de indução do desenvolvimento social queria também fazer esse destaque o penúltimo ponto é a questão do fortalecimento da comunicação pública a comunicação pública tem o seu lugar convive com a privada mas tem o seu lugar é um lugar importante eu acho que a discussão da rádio em Confidência AM também FM da empresa da Rede Minas tem esse destaque a comissão de deputados vai apresentar esse relatório nós já fizemos a Solanda estava aqui presente aquela audiência pública tem toda uma história eu acredito que com o diálogo a gente vai chegar a um bom termo e também a questão do financiamento que é um assunto importante a gente está conversando aquela proposta que chegou a ser vetada mas que a gente queria aprofundar um pouco da vinculação da verba de comunicação e publicidade um nível de vinculação para a Inconfidência a Rede Minas é um assunto que a gente também está trabalhando aqui com diágonos vamos discutir com a base eu acho que também pode ser um caminho e a última questão é aqui foi demonstrado é esse compromisso mesmo com o diálogo eu acho essa diversidade que eu relatei da cultura às vezes traz uma maior dificuldade na construção de consensos às vezes as visões são diferentes nós mesmos enfrentamos aqui nos seminários legislativos nos fóruns técnicos são muitas leituras de vida de experiências também culturais mas eu acho que esse é um compromisso também fundamental com o conselho com o fórum com os seminários mas eu acredito que a cultura e nessa perspectiva também do turismo e vinculados estrategicamente eu acho muito importante foi uma audiência eu acho que essa é uma das mais importantes às vezes a gente fica muito focado só lá na recuperação fiscal no planejamento eu fiquei até pela condição que eu tenho hoje eu tive que ficar em todas então todos os dias todas as audiências mas essa particularmente abre um horizonte maior e para não falar também dos projetos específicos que é muito relevante a Michelle participou da audiência outros deputados a questão do vapor Benjamin Guimarães para o Velho Chico para Pirapora para aquela região é muito importante no mais que Deus ilumine o trabalho de todos da equipe dos nossos militantes da área da cultura e que a gente avance muito em Minas Gerais Muito bem deputado André Quintão com a palavra o secretário Marcelo Mate Deputado foi um prazer conhecê-lo nós temos muitos amigos em comum e foi um prazer conhecê-lo pessoalmente eu fiquei muito feliz com o seu pronunciamento que é mais de comentários acerca da cultura e do turismo de Minas do que propriamente do nosso planejamento mas eu eu lhe diria que posso assinar o seu pronunciamento inteiro temos a mesma visão do que significa a cultura o turismo e a importância da cultura e do turismo de Minas incluindo algumas visões suas que eu compartilho 100% da inclusão social como um desafio cultural e um desafio de Estado e eu gostaria muito de contar com a sua colaboração e de outros deputados para algumas algumas ideias que nós temos mas que por falta de orçamento eventualmente até de capacidade de planejamento de tempo que eu acabei de assumir a secretaria não tivemos condições de incluir inclusive no nosso planejamento mas quem sabe poderemos um deles é a biblioteca PARC desenvolvida em Medellín na Colômbia e que teve uma experiência razoavelmente exitosa no Rio de Janeiro e que está sendo abandonada no Rio de Janeiro por falta de recursos e que é uma experiência maravilhosa de inclusão social de atividades culturais de entretenimento e de formação de mão de obra em polos culturais lá dentro das comunidades em conflito dependentes de milícias e da ação do Estado para a sobrevivência daqueles jovens nós entendemos que é nosso dever como secretaria de Estado e Cultura planejar e promover ações de inclusão social nós entendemos que o melhor do Brasil é o brasileiro que a sua diversidade cultural étnica religiosa é o melhor e o mais importante patrimônio de Minas Gerais e do Brasil meu tempo é curto na secretaria secretária mas a mais prazerosa e importante visita que fez foi lá junto com a Michelle a fazenda Boa Esperança e lá o melhor que eu assisti foi uma apresentação de duas comunidades quilombolas descendentes de escravos com apresentações absolutamente emocionantes sobre a história daquelas comunidades descendentes de escravos que serviram àquela fazenda há mais de 300 anos absolutamente abandonadas pelo poder público sem nenhuma outra atividade econômica a não ser a produção de doces e pequenos equipamentos culturais históricos ligados à sua própria história mas enfim nosso compromisso meu e da Michelle foi apoiar essas comunidades pelo que elas representam de ativo cultural extremamente importante para Minas Gerais e para aquela comunidade uma das nossas propostas no nosso planejamento era exatamente a criação de uma escola de formação de guias mirins para que essa história pudesse ser contada por jovens daquela comunidade aos turistas do estado de fora que pudessem visitar aquela fazenda que é um ativo da maior importância e que 300 anos de história de Minas incluindo a escravidão estão ali colocados e que não tem nenhum apoio governamental federal o prefeito faz um bom trabalho aquele prefeito merece destaque pelo incansável apoio que ele deu ao projeto de preservação da fazenda e mesmo de periodização daquelas atividades culturais mas enfim nós temos uma visão 100% alinhada deputado queria encontrá-lo posteriormente para que a gente pudesse desenvolver projetos e eu preciso do apoio dos deputados e dessa assembleia para recuperar o Benjamin Guimarães que custa 4 milhões e meio eu não tenho esse dinheiro não adianta incluir no plano estadual de cultura se nenhuma empresa se interessar em apoiar esse projeto nós precisamos do apoio dos deputados para preservar esses ativos culturais nesse caso nós temos até o projeto o projeto existia no âmbito do IEF a gente está apenas reorçando ele previa entre outras coisas a doação de um casco novo que aquele casco é metálico pela Osiminas enfim ele previa uma série de ações federais via lei Rouanet nada foi feito nós entendemos que o Benjamin Guimarães é da maior importância aquele vapor foi construído pela companhia do Mississipi no final do século 19 trazido ao Brasil e pode ser um ativo cultural turístico extremamente relevante para o Pirapora e para o São Francisco importante para toda aquela região então assim nós entendemos a importância desses ativos desses equipamentos nós precisamos de ajuda para que a gente possa do ponto de vista orçamentário projetos impositivos o que for nós queremos apoiar os deputados e essa assembleia para que juntos possamos construir essas preservações e esses projetos muito obrigado deputado muito bem secretário com a palavra agora nós teríamos pela ordem da inscrição o deputado Antônio Carlos que inverteu aqui a sua posição com o deputado João Leite por gentileza deputado João Leite deputado que tem defendido um setor importantíssimo que é o setor ferroviário de Minas Gerais que com certeza secretário será um dos grandes caminhos para o governo de Minas Gerais no enfrentamento dessa crise ou seja vai ser mais uma opção de buscar recursos para poder solucionar essa crise com a palavra João Leite obrigado presidente secretário queria saudar também Eliane Parreiras uma das minhas professoras da paixão pela história pela cultura eu hoje estou em vantagem em relação ao secretário jornalista porque antes ele que me perguntava como é que foi esse gol João Leite isso é a pior coisa que um jornalista pergunta a um goleiro você tem que explicar o gol que você levou então ele ele tinha o poder antes hoje eu que vou fazer as perguntas para ele eu estou mais à vontade eu queria rapidamente eu queria falar de duas questões importantes para mim primeira questão ferroviária porque ela está inserida assim profundamente na cultura isso faz parte da baldeação que eu fazia em Azurita e eu sinto o cheiro do biscoito de queijo de Azurita até hoje e brincando na turma que eram os ferroviários que mantinham a ferrovia na estação que meu avô era do telégrafo eu fui de alguma forma nas minhas férias criado ali naquela ida e vinda dos trens no tempo que o trem era muito forte em Minas Gerais então essa é uma paixão e a Assembleia Legislativa resolveu assumir essa questão das ferrovias no estado motivada muito pela antecipação da renovação da concessão ferroviária muito motivada também por uma rebeldia contra o que o governo federal queria fazer dar mais 40 anos de concessão a duas empresas sem nenhuma contrapartida para Minas Gerais levando dinheiro para fora de Minas Gerais nós fomos vencedores no ano passado impedindo a antecipação da Vale de Belo Horizonte a Vitória esse ano continua o processo nós estamos acompanhando sobre a mesa da ministra Carmen Lúcia tem uma ação direta de constitucionalidade contra o financiamento cruzado nós não aceitamos que a MRS coloque 6 bilhões no anel ferroviário de São Paulo nem que a Vale coloque 5 bilhões para escoar os grãos do Mato Grosso nós não aceitamos as compensações estão sendo feitas fora do estado fora do estado são financiamentos cruzados nós não aceitamos e agora convocamos o Conel Henrique também uma patente alta para ajudar a gente nós estamos fortalecidos nesta luta então essa é a primeira questão que está muito ligada a cultura o turismo eu fico muito preocupado com a falta de educação nossa em relação a preservação a gente vai por exemplo na rotunda de Ribeirão Vermelho não tem uma telha feita no Brasil toda de Marsella você pega os ferros são todos de Glasgow está lá abandonado e a Vale ainda tem a coragem de colocar uma placa assim equipamento devolvido ao DENIT em perfeitas condições quais condições eles lucraram com o minério e abandonaram as linhas e abandonaram os bens culturais o patrimônio ferroviário é mentira que o mineiro gosta tanto de trem não é possível veja a luta do Coronel Henrique o Coronel Henrique é um trem turístico de Cabangu a fazenda de Santos Dumont a Barbacena das Flores esse é o trecho sofre para conseguir colocar isso tem coisa mais importante o pai da aviação comprovando que ele mesmo foi porque ele para você pousar um avião é no trem de aterrissagem que você tem tudo a ver foi Santos Dumont que colocou não é Coronel Henrique então essa luta importante veja a falta de educação nossa nós temos um ramal que está sonhado a associação do Portal Sul de Belo Horizonte assumiu já assumiram a Lagoa Seca eles que fazem a manutenção eles iluminaram fizeram urbanização colocaram todas as pedras portuguesas e agora queram assumir a estação Parque Belvedere primeiro queriam fazer uma rodovia como é que faz rodovia num trecho de ferrovia se ele é tombado não se faz não pode você não pode tirar trilho lá tem quatro linhas com trilhos quatro linhas na estação eles querem tirar para fazer Mataburro hoje roubam os trilhos para fazer Mataburro e nós ficamos impedidos como o Coronel Henrique de fazer as linhas turísticas tão importantes esse trem sairia da estação Parque Belvedere até o Iotim está no acerto que vocês estão fazendo com a Vale e que depende da MRS também porque tem uma passagem na MRS aí quando a gente olha tem uma invasão na linha ora gente ali não pode ser invadido porque é trecho de ferrovia não pode ser invadido porque está montante do manancial do cercadinho que abastece de água hospital Biocor hospital dos olhos e hospital Vila da Serra eu nunca vi uma insensatez tão grande das lideranças que levaram as pessoas necessitadas de habitação para aquele lugar depois está inscrito desde 2005 na reserva da biosfera da Serra do Espinhaço é uma agressão assim monumental é uma falta de educação não das pessoas que são pobres precisam mas de quem lidera que sabe conhece não é possível que não conheça isso depois então nós estamos na luta do trem contamos muito com você quem sabe você lança na sua secretaria terras de minas que a gente assiste sente até o cheiro da comida no furgão a lenha você lança terras de minas na secretaria de cultura por fim deixa eu ver aqui também o tempo já passei mas eu devo falar aqui rapidamente nós temos dia 22 no museu da inconfidência em ouro preto eu estou muito envolvido com isso nós vamos ter a itinerância do museu da inquisição secretário o meu trabalho final em história foi meu trabalho final foi a ética o monoteísmo ético do povo hebreu então nós temos uma história perdida e que a gente tem que recuperar que é a deportação de vários cristãos novos judeus para o Brasil notadamente para Minas Gerais e que se perdeu na história e que a história e os livros didáticos não contaram eu mês passado estive em Castelo de Víde a sete quilômetros da fronteira com a Espanha onde fugiram da inquisição da Espanha os judeus e depois foram batizados com outro nome deportados para o Brasil e nós fomos perdendo essa história o museu da inquisição nós vamos ter a doutora Neuza Fernandes da Universidade Federal do Rio de Janeiro escreveu o livro 300 anos de inquisição nas minas nós tivemos um grande número de mineiros que foram levados na praça do comércio em Lisboa foram queimados vivos e no dia 22 lá no museu da inconfidência o Ibram me ligou agora Ana Paula do Ibram vai fazer este encontro é importante dizer também que na segunda-feira eu vou estar com o secretário nacional de cultura Henrique Medeiros Pires e nós vamos tratar já conversei com ele na inauguração aqui na praça da estação do espaço da memória ferroviária já tinha conversado com ele a abordagem dele comigo foi assim eu estava em Pelotas naquele jogo que vocês perderam do Brasil de Pelotas em 1979 imagina e aí começamos a conversar estamos sonhando com um programa nacional da recuperação da memória dos judeus cristãos novos no Brasil notadamente em Minas Gerais entraram pelo norte de Minas e vieram em busca do diamante do ouro e eu queria em uma outra oportunidade levar e que o senhor conhecesse o museu da inquisição aqui no bairro do preto em Belo Horizonte é o primeiro museu da inquisição na América Latina e que conta a história dolorida dos mineiros judeus que era reconhecido por coisas pelos oficiais da inquisição por coisas simples como dar a bênção para o filho te abençoa meu filho desculpe ter ultrapassado o tempo foi pelo entusiasmo muito obrigado participação do deputado João Leite com a palavra o deputado o nosso secretário Marcelo Marti para suas considerações meu prezado amigo deputado João Leite amigo de longa data é um enorme prazer reencontrá-lo lembranças a sua família a sua esposa seus filhos com quem tenho prazer de conviver há tanto tempo queria apenas fazer uma retificação importante deputado na sua fala que eu me lembre há 25 anos fazia apenas perguntas sobre suas grandes defesas mas não aos gols sofridos enfim eu gostaria deputado ninguém conhece melhor o assunto ferroviário em Minas do que o senhor o senhor é a maior liderança além do deputado que está a meu lado e eu gostaria que os senhores liderassem esses projetos essas ações eventualmente governamentais de interlocução com a Vale MRS ontem eu estive com a diretoria do MRS e eles me disseram que estiveram com o senhor de manhã e eu estive lá de tarde cobrando deles o projeto executivo do trem Belo Horizonte Brumadinho acho que a renovação das autorgas é uma enorme oportunidade para que nós possamos cobrar dessas três grandes empresas ferroviárias instaladas em Minas compensações pelo que já foi feito em Minas Gerais em relação a sua maior controladora que é a própria Vale então temos aqui uma oportunidade através de medidas compensatórias considerando o interesse dessas empresas na renovação das autorgas que elas compensem através de novas ferrovias o que o dano provocado pela Vale doce em Brumadinho Mariana e outras ações além disso essas três empresas que eu saiba mas o senhor provavelmente entende melhor desse assunto que eu estão investindo pesadamente fora de Minas Gerais no Anel Ferroviário de São Paulo e numa outra ferrovia do Centro-Oeste exatamente então o que nós precisamos exigir politicamente e como ação de governo são medidas compensatórias localizadas em Minas Gerais e não fora do Estado quer as autorgas invistam em Minas Gerais não é possível que empresas controladas pela Vale invistam pesadamente fora do Estado eu achei se me permite um improviso um absurdo que a Vale tem anunciado há três semanas um investimento bilionário em Carajás depois de ter feito tudo que fez em Mariana e em Brumadinho nós não podemos olhar espacivamente deputado nós precisamos de uma ação conjunta Assembleia Legislativa do governo do Estado para cobrar dessas empresas ferroviárias ou de sua controladora Vale medidas compensatórias em Minas Gerais que reparem os danos à nossa economia ao nosso emprego à nossa renda à nossa atividade econômica a tudo que foi feito aqui em Minas Gerais conto com o seu apoio é um prazer reencontrá-lo lembra-se da família muito obrigado secretário com a palavra deputada Andréia de Jesus aleluia que bom boa tarde aí o presidente que está agora à mesa boa tarde secretário é como diz o deputado André aqui então a gente vai ficando por último as perguntas vão se exaurindo mas eu vou reforçar aqui uma das bandeiras que para a gente é muito é muito importante eu falo nós a gabinetona a vereadora Cida Falabella que tem me ensinado diariamente sobre cultura menos mais teatro menos palácio onde tem cultura onde não tem cultura a violência vira espetáculo então as palavras do André que então já foi encontro que eu queria trazer secretário queria reforçar a cultura com esse papel também de manter memória a memória de Minas Gerais está presente nesse processo de resistência mas infelizmente a lógica da cultura para atender o interesse do capital ela tem crescido e aí os financiamentos pela lei de incentivo à cultura que também atende uma lógica capitalista não tem chegado e não atende as comunidades tradicionais aí gostaria de reforçar reinados congados folias de reis são festas tradicionais que movimentam a cultura da cidade movimentam a economia e eu não vi na apresentação do senhor nenhuma ação que estivesse voltada de fato a esses povos e pensar principalmente nos congadeiros hoje no estado de Minas Gerais duas guardas de congados são reconhecidas como patrimônio imaterial a gente precisa avançar em cada município 853 municípios cada um deve ter no mínimo 10 guardas de congados então nós estamos falando de centenas milhares de guardas de congados que circulam o estado o ano inteiro é ônibus é festa é roupa é a produção da costureira é a produção de alimento e tudo isso sem incentivo hoje por parte da cultura muito pelo contrário extremamente perseguidos inclusive pela cultura de morte das mineradoras e aí vale ressaltar a senhora falou da fazenda Boa Esperança mas do lado tem chacrinha lá o chacrinha dos pretos um quilombo que tem uma ruína da mesma idade lá das pirâmides do Egito e que está lá sendo ameaçadas pelo trem de ferta passando do lado o trem da vale que passa do lado e está correndo risco dessas ruínas desaparecerem então é fácil é importante esse incentivo cultural para inclusive fortalecer essas comunidades que carregam a nossa história inclusive alimenta o nosso estado e aí falando das ruínas lá da chacrinha dos pretos também dizer Brumadinho Mariana tinham festas de congado que depois do rompimento da barragem interrompeu a festa não sabe quando vai voltar a mesma coisa fazer a quadrilha lá em Brumadinho então assim como e aí eu pergunto o senhor se há vontade política hoje da secretaria de regulamentar a lei o programa de cultura viva se tem vontade política se a gente pode contar com isso para regulamentar e também reiterar que um pedido que nós fizemos por meio da secretaria para a comissão de cultura aqui da casa um pedido de informação sobre a execução dos contratos e projetos aprovados no edital de 2017 ainda não foi repassado então a gente queria saber se esses contratos serão executados se serão feitos repasse aproveitando isso e eu falei bem rápido não vou precisar pedir desculpa a minha postura a minha postura inclusive respeita a democracia e o espaço dos outros para falar obrigada secretário muito obrigado deputado André de Jesus e passo a palavra agora ao secretário para as considerações deputado a sua fala tem 100% de sintonia com o que nós acreditamos e o que consta do nosso planejamento estratégico inclusive de apoiar promover e preservar a diversidade cultural do estado incluindo as comunidades quilombolas eu estive lá com a secretária Michele conversei com as lideranças ouvi as apresentações culturais e nós temos certeza que é absolutamente necessário o apoio da secretaria de Estado e Cultura a essas comunidades ouvi das lideranças o transtorno e o inferno que representa passar uma linha de trem no meio das casas eu estive lá pessoalmente conversei com as pessoas e prometi apoio e assim será feito prometi inclusive voltar para degustar os doces que me foram oferecidos naquela oportunidade e que eu prometi voltar para conversar melhor com essas comunidades nós entendemos que a diversidade cultural que as comunidades quilombolas que as atividades ligadas ao Congado são um patrimônio importantíssimo de Minas Gerais que merece todo o apoio se mais não fizemos do ponto de vista de ação concreta é porque ou não tivemos tempo ou não tivemos dinheiro mas faz parte do nosso planejamento e assim será feito estamos 100% à disposição para reencontrar a senhora deputada para que possa nos apoiar do ponto de vista da regulamentação da cultura viva esperamos apoio da senhora deputada e de todos os deputados presentes para que nós pudemos construir uma legislação melhor de apoio inclusive à cultura viva quanto a mais estamos 100% à disposição seu discurso está 100% afinado com o meu assim como do deputado André Quintão estamos à disposição muito bem com a palavra agora não há questão de ordem pois não com a palavra deputada Andréa você ainda tem um crédito que você falou em pouco mais de três minutos está vendo não é reforçar eu estou saindo agora sentia pressa inclusive fazer a pergunta mas tem um encontro aqui em Minas Gerais internacional de religião de matriz africana para ter um exemplo de como não é o ideal que a cultura esteja junto com o turismo mas a capacidade que as culturas de resistência têm de movimentar a economia da cidade inclusive tem cinco países aqui no Estado de Minas Gerais hoje e amanhã discutindo estratégias para sobrevivência mas também estratégias de vida de cultura viva com as religiões de matriz africana aqui no Estado tem o maior respeito deputada pelas religiões de matriz africana por esse acervo esse patrimônio cultural sou bisneto de escravos tenho o maior respeito por essas atividades culturais muito bem precisa de incentivo agora o respeito eu sei que só tenho incentivo depende de orçamento com a palavra o deputado coronel Henrique para a sua participação senhoras e senhores boa tarde empresário deputado Bosco em nome de quem eu cumprimento os demais deputados presentes empresário secretário Marcelo Mat a Marina também que te acompanha os demais integrantes da comitiva é uma satisfação poder estar aqui aguardando o final dessa audiência para explorar um tema que para mim é muito caro eu sou coronel do exército secretário e o meu projeto é o Brasil eu entrei para a vida pública me candidatei a deputado e hoje estou aqui na assembleia e em Minas Gerais minha terra eu penso em bem representar o Brasil nas coisas afeitas a nossa querida Minas Gerais e deputado João Leite já adiantou aqui que hoje dentro da cultura e dentro do turismo eu tenho uma bandeira para mim que eu considero que deve ser a bandeira do senhor e aí eu vou explorar somente esse tema que é Santos Dumont nós temos em Alberto Santos Dumont um dos homens mais importantes do mundo no século XX nós temos em Alberto Santos Dumont muito mais reconhecimento na França do que no Brasil é um brasileiro é um mineiro nascido na fazenda Cabangu antigo município de Palmeira que depois ganhou o seu nome Santos Dumont e se tivéssemos esse município em países da Europa ou nos Estados Unidos das Américas certamente seria não estaríamos discutindo turismo e cultura em Santos Dumont porque por si só já seria um patrimônio brasileiro e um patrimônio mineiro tivemos a oportunidade de há cerca de 15 dias atrás realizar uma audiência pública aqui na comissão de turismo e gastronomia contamos com a presença de integrantes da secretaria de quem eu já agradeço todas as sugestões nós estamos tentando liderar aquela comunidade é uma cidade pequena acredito que o senhor conheça na beirada da BR-040 na metade do caminho entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte e Santos Dumont já discuti já conversei já aprendi também com meu amigo deputado Virgílio Guimarães ele é muito mais do que o pai da aviação Santos Dumont é o pai da inovação ele pode e deve e deve ser explorado nesse sentido hoje nós temos certamente a casa de Santos Dumont em Petrópolis muito mais visitada do que a casa que ele nasceu na fazenda Cabangu nós temos ali a força aérea brasileira que faz a segurança através de uma guarda da escola preparatória de cadetes da aeronáutica mas nós precisamos muito mais do que isso secretário eu acredito que em Santos Dumont talvez o senhor tenha um símbolo desse momento que vive o Brasil um momento de resgatar valores um momento de resgatar a sua história um momento de firmar bases para que possamos construir uma nação poderosa no futuro só conhecendo e valorizando o nosso passado teremos condições de trilhar um caminho de sucesso um caminho próspero em que o nosso povo e aí eu trato do povo da zona da mata não só de Santos Dumont mas das cidades em torno que tem um enorme potencial turístico tem a tradição do queijo tem o primeiro laticínio da América do Sul de qual Santos Dumont também foi um produtor de queijo e eu trago para o senhor esse apelo desse olhar todo especial não só para o Museu Cabangu mas eu já conversei com a Marina de nós explorarmos Santos Dumont como um brasileiro junto a nossa aviação comercial eu acredito que cada turista que pousasse no nosso aeroporto internacional de confins ali deveria ser abordado que ele está posando no estado na terra do pai da aviação no pai da inovação e que esse simbolismo de Santos Dumont como um herói nacional como um herói que tem seu nome inscrito nos heróis da pátria ele deve ser valorizado sim por nós homens públicos para que isso possa servir de exemplo para as futuras gerações eu tenho certeza que os jovens eles a partir do momento que eles conhecerem melhor o potencial de um brasileiro isso vai mexer com a autoestima do nosso povo isso vai mexer com a autoestima do nosso jovem e ele vai pensar que se Santos Dumont conseguiu o que conseguiu há um século atrás eles também são capazes de nesse nosso mundo globalizado de seguir os passos desse nosso mestre que foi Alberto Santos Dumont então eu trago ao senhor essa apreciação o que o senhor pensa dessa concepção de valorizarmos Santos Dumont como um patrimônio cultural e turístico de Minas Gerais e do Brasil muito obrigado muito bom agradecemos a participação do deputado coronel Henrique e com a palavra o secretário Marcelo Mares para suas considerações deputado coronel Henrique é um prazer conhecê-lo pessoalmente já conheci o seu trabalho através das redes sociais nós não conhecemos lá no domadinho o dia que o senhor ia tomar posse ah então é verdade o senhor estava com o ministro e lá nos conhecemos rapidamente o evento foi meio tumultuado mas enfim o senhor tem toda a razão em relação a Santos Dumont o herói esquecido eu estive na casa Santos Dumont conheci aquelas escadas de degraus desencontrados e uma série de outras inovações desenvolvidas relógio para o urso lá estão todas expostas e infelizmente mal visitadas pouco frequentadas pelos nossos estudantes mal conhecidas pelos mineiros e pelo Brasil minha sugestão deputado é que a gente possa promover uma exposição itinerante do acervo do Museu do Cabangu para outros museus da superintendência estadual de museus e do sistema estadual de cultura de forma que todos os mineiros possam fruir conhecer a história desse herói nacional e possam aproveitar esses ativos que estão um pouco esquecidos lá no Museu do Cabangu essa é a minha principal sugestão em relação à mineridade e ao compromisso com Minas Gerais sua história seus heróis seus ativos eu poderia lhe dizer que também sou mineiro de coração deputado embora tenha nascido no Rio Grande do Sul nasci gaúcho mas superei e hoje sou mineiro de coração obrigado deputado aqui pela ordem só para finalizar eu já tinha eu fiz um requerimento com relação um símbolo só uma constatação depois eu vou conversar com o senhor da entrega da medalha Santos Dumont aquilo é o que resta aquele museu nós não podemos privar aquela cidade desse momento histórico que é o único dia no ano em que existe a entrega da medalha Santos Dumont no museu Muito bem nesse momento agora eu passo a palavra ao próximo deputado e último deputado inscrito deputado doutor Jean Freire uma palavra doutor Jean Freire que também é um grande defensor apoiador da cultura esteve conosco também em vários eventos na construção do plano estadual da cultura Obrigado deputado do Boço presidente obrigado secretário toda a sua equipe estar aqui presente espero que também a gente esteja afinado nos pensamentos já conversamos e deu para perceber daquela reunião realmente que a gente é muito afinado no que a gente pensa de cultura desenvolvimento regional como a cultura como gancho cumprimentar todos os companheiros aqui presentes companheiros do foro agradecer por toda a participação que tiveram aqueles que permanecem os que tiveram saída aqui e como o Bosco disse nós rodamos esse estado com a presença de vários companheiros pegando várias ideias discutindo para construir o plano e eu fiz questão de dialogar com a companheira Andréia que estava aqui eu estava em outras reuniões e por isso não peguei a sua apresentação e algumas perguntas mas já vi que a maioria das perguntas as pessoas já fizeram aqui e uma delas aqui que está preparada a Andréia também fez sobre cultura viva e pelo que ela me passou aqui não foi muito questionado sobre a renúncia fiscal já tão combatida em âmbito nacional e agora na esfera estadual que vivenciou recentemente um projeto de lei absurdo nessa casa para revogar a lei 22.944 pergunto como anda o processo de articulação junto a confase conselho secretário de fazenda para a prorrogação do prazo para que incentivadores de telefonia e comunicações possam formalizar seus patrocínios junto aos projetos aprovados mas essa pergunta que os companheiros enviaram e eu queria tecer outros comentários eu em visita lá nós fomos visitar a secretaria para discutir e apresentar alguns projetos como colocou o professor Cleito aqui da sua região e aqui dá para se notar secretário que tem muito essa questão regional cada deputado representa uma região e para ele aquela é a mais interessante que bom que seja assim a deputada André aqui falando da fazenda Boa Esperança que fica próximo ao Belo Vale o senhor falou que fica no município que o senhor nunca visitou um projeto assim como aquela do Belo Vale e aqui já fica o convite eu vou tecer alguns comentários quer ver se o senhor nunca visitou o senhor vai ver então quando o senhor for no Vale no Belo Vale mesmo que é o Vale do Jequitinhonha aí que o senhor vai ver coisas maravilhosas vai sair encantado de lá eu venho dessa região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri e queria também nós temos várias situações que a vida inteira e ontem o deputado Virgílio fez uma colocação muito interessante juntando o norte e o nordeste nós somos a região maior que tem do menor PIB e a região ainda que desenvolve menos e todo governo que entra a primeira coisa que pensa é vamos fazer um estudo de desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha se pegar todos os estudos de desenvolvimento que tem do Vale do Jequitinhonha vai dar livros e livros e livros e eu costumo dizer que nós estamos cansados de estudar o Vale nós precisamos o povo do Vale está cansado de ser estudado nós queremos estudar e muitos que fazem suas teses nem por lá voltam para dar a tese para o povo da região nós temos várias iniciativas muito importantes no Vale do Jequitinhonha a maior festa cultural popular cultural que é o festival que esse ano vai ser na Bahia e eu já deixei o convite para que o senhor estivesse presente lá na Bahia é um momento importantíssimo que empodera as pessoas com oficinas que as pessoas tenham a possibilidade de conhecer a história real do Vale de Jequitinhonha sua arte sua cultura porque a gente cansa também daqueles que só falam que é um vale lindo maravilhoso mas é uma região pobre que é uma mentira nossa região é rica demais em todos os aspectos não só nos culturais no artesanato mas nas riquezas naturais também e deixo aqui também que a Secretaria de Cultura possa inclusive procurar essas empresas hoje nós temos por exemplo em Itinga e Araçuaí somente essas duas cidades no Médio de Jequitinhonha tem hoje por volta de 85% a 90% do lítio brasileiro e a gente tem desenvolvido alguns estudos e algumas ideias já que tem que retirar o lítio já que tem que fazer a mineração espero que seja responsável o que que isso poderia agregar de desenvolvimento o João Leite falou da questão das ferrovias e nós temos uma luta para retornar a Bahia Minas e o lítio é produzido exatamente na cidade onde iniciava Bahia Minas inclusive agora no final do ano vai ser lançado um documentário sobre essa estrada inclusive com participação do Fernando Brant irmão aí do governador que na época teve participação na construção desse documentário e eu acho que por mais difícil alguém possa achar que é um sonhador a reconstrução da Bahia Minas iria ajudar a alavancar muito inclusive agregando a isso projetos culturais fica uma outra pergunta aí para o senhor como o senhor vê a cultura e o turismo para ajudar a alavancar o desenvolvimento regional e eu deixo aqui principalmente o desenvolvimento regional dessas regiões que mais precisam que aí com certeza vai ocorrer o que o deputado André Quintão colocou aqui trazer esse desenvolvimento social também que a cultura e o turismo é importantíssimo principalmente a cultura importantíssimo para isso a gente vivencia isso é prova disso nós temos na nossa região a maior concentração de quilombos do estado de Minas Gerais e se eu não me engano a quarta maior concentração do país de quilombos na ideia e também nessa região é onde existem as festas Nossa Senhora do Rosário que inclusive agora no próximo outro final de semana vai ser a primeira delas lá em Minas Novas talvez a mais antiga do estado de Minas Gerais a festa Nossa Senhora do Rosário ou seja o Jequitinhonha tem muito a apresentar mas muita coisa fantástica a apresentar nós estamos cansados a cada governo que entra de estudar e fazer planos de desenvolvimento o senhor fez uma fala muito interessante secretário que mesmo em momentos de crise a gente consegue fazer muito com pouco dinheiro eu acho que a cultura é um dos departamentos que mais tem essa potencialidade de fazer isso fazer menos com pouco dinheiro se eu ver todos os deputados que eu vi falando aqui que teve com o senhor e foi o nosso caso também foi para apresentar projetos eu discuti por exemplo sobre a economia solidária de beira de estradas de coisas fantásticas que nós temos na nossa região o artesanato que não está na pasta mas também tem tudo a ver com cultura então eu deixo essas duas perguntas e por último um convite vi o senhor falando que foi em algumas regiões fica o convite para o senhor conhecer a mais bela de Minas Gerais que é o Vale de Actiões a segunda é o Vale do Mucuri e para o senhor ver de perto realmente essa potencialidade dessa região eu não sei se o senhor já esteve por lá mas para o senhor ver de perto a potencialidade dessas duas regiões que tem muito a contribuir para alavancar para ajudar a alavancar a economia nós atualmente a gente é tratado por muitas regiões como problema Vigília colocou muito bem isso como problema do estado de Minas Gerais e nós não somos o problema do estado de Minas Gerais nós podemos ajudar inclusive muito a ser a solução do estado de Minas Gerais muito obrigado ao deputado doutor Jean Freire pela sua participação e neste momento passa a palavra ao secretário Marcelo para as considerações boa tarde deputado é um prazer reencontrá-lo já estivemos juntos inclusive com representantes de projetos culturais relevantes da sua região a conversa foi muito prazerosa muito gentil e é um enorme prazer reencontrá-lo gostaria de lembrar a quem nos acompanha que o deputado é um brilhante cirurgião do hospital de Araçuaí onde desenvolve um trabalho reconhecido por todos daquela comunidade gostaria de visitar o Jequintiúan Araçuaí na sua companhia deputado e conhecer pessoalmente esses festivais vai ser um prazer só para livrar dos ciúmes viu deputado é bom lembrar também que eu atuei como cirurgião no hospital de Taubim e de Almenara se não se falar de um e não falar do outro está bem está certo gostaria de de visitar essa região e conhecer a sua cultura local na sua companhia vai ser um prazer até porque assim como deputado Quintão nós temos visões muito semelhantes sobre a importância dos patrimônios culturais históricos e e materiais também de todo o estado de Minas Gerais em relação ao CONFAS já havia me manifestado anteriormente questionado por outros deputados nós nós temos atuado desde o início da nossa gestão no sentido de tanto no âmbito da Secretaria Estadual de Fazenda em conversas com o secretário Gustavo acompanhado Felipe quem mais entende desse assunto no sentido de que a Secretaria Estadual de Fazenda defenda no âmbito do CONFAS a preservação da legislação vigente incluindo a possibilidade de empresas ligadas ao audiovisual empresas de telecom como se diz incluindo a possibilidade dessas empresas continuarem aportando recursos na Lei Rouanet na Lei Estadual de Cultura enfim em todas as legislações ligadas ao incentivo cultural turístico e patrimonial em Minas Gerais nós defendemos fortemente as leis de incentivo como ferramenta fundamental de ativação econômica do deputado inclusive nós defendemos junto a essa casa a não aprovação de um projeto de lei que previa a extinção das leis estaduais de cultura enfim entendemos que são políticas fundamentais de fomento e ativação cultural e econômica e que precisam ser preservadas nosso esforço no âmbito do governo estadual é não apenas preservar mas aumentar os volumes os percentuais de remissão do ICMS para que a gente possa praticar efetivamente uma distribuição relevante desse recurso inclusive para os municípios de baixo IDH não contemplados historicamente a sua região se eu não me engano fizemos um levantamento ela recebe da lei estadual de cultura 0,57% dos recursos da lei que é um absurdo é um absurdo a não a má distribuição a não democratização dos fundos de incentivo cultural no âmbito do governo do estado isso é o que nós encontramos deputado a dívida do estado com sua região é absurda e nós na medida das nossas possibilidades dos orçamentos a gente pretende reverter esse processo em relação a Bahia Minas é um pleito relevante quem sabe com a ajuda do deputado João Leite a gente possa encaminhar essa demanda a quem de direito eu suponho que seja ou a Vale controladora de uma das três ferrovias ou a própria MRS não tenho essa informação no momento em relação ao lítio eu queria lhe dizer que a minha visão em relação ao lítio é rigorosamente a mesma em relação a outras commodities minerais e siderúrgicas o senhor tem a sua região uma riqueza absurda com aquela com aquela com aquele material recém encontrado lá o lítio é o futuro o lítio são baterias que vão possibilitar a economia ligada à energia do século 21 e 22 nós tivemos uma reunião com o governador Romeu Zema eu e o secretário Manuel Vitor Desenvolvimento Econômico que foi sugerido ao governador que não aconteça com o lítio o que aconteceu com o minério em Minas Gerais ou seja que as outorgas que as possibilidades de exploração daquela riqueza mineral sejam ligadas ao que o processamento seja feito em Minas Gerais não vamos exportar lítio em bruto igual a gente faz com o minério em bruto para que ele eventualmente vá para a China e volte para o Brasil com alto valor agregado sem gerar emprego renda e oportunidades em Minas Gerais acho que o lítio que é um mineral novo que possibilita a indústria automobilística desenvolver baterias que possibilita a indústria de celulares se desenvolver adequadamente de acordo com a nova tecnologia o lítio é uma riqueza absurda que tem na sua região e o que nós pretendemos como política de Estado é não exportar esse lítio como produto de baixo valor agregado mas que o explorador privado tenha o compromisso de processá-lo em Minas Gerais se possível na sua região incluindo eventualmente fábricas de baterias para automóveis para celulares ou para qualquer outro equipamento movido a essa energia no mais deputado estou 100% à disposição temos a mesma visão se os pleitos apresentados na outra reunião não forem atendidos só me procure por favor me telefone que a gente está 100% à disposição Muito bem nesse momento agora eu passo a palavra ao nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa deputado Antônio Carlos Arantes queria cumprimentar este brilhante deputado Bosco que faz fez no mandato passado está fazendo agora fazendo essa comissão uma comissão de como é que eu posso falar mas de alto nível antes ela era um pouco meia meia apagada e você deu muita vida e parabéns queria cumprimentar os novos colegas coronel Henrique André Quintão Jean Freire Virgílio queria cumprimentar esta amiga querida também nossa ex-secretária Evane Parreiras que tem um carinho especial e toda a sua equipe secretária doutor Marcelo quando quando o governador ia indicando secretária a gente busca a ficha a sua não foi preciso nós já conhecíamos e ficamos muito felizes eu fiquei muito feliz porque o seu perfil tem muito a ver com esta pasta então o governador tem tomado esse cuidado de colocar pessoas certas no lugar certo então nós estamos apostando muito na sua capacidade de gestão e eu fico muito feliz porque eu estou aqui já quatro mandatos de deputado e vi nascer o circuito da Praça da Liberdade e porque a gente era apoiava e apraudia e vimos também o mergulho investido e volto a ficar feliz em ver que o circuito da Praça da Liberdade volta a ser prioridade neste governo volta o palácio aberto para a população a gente fica muito feliz por isso em verdade cercado de grátis pois é é um paradoxo digamos assim evidente inclusive teve uma vez eu questionei mas o palácio imagina como se estiver chovendo se estiver frio como que o povo vai fazer uma fila eu entrei já duas vezes no museu do Vaticano fiquei mais de 400 metros na fila com essa última vez debaixo de chuva e entrei mas fico feliz mas eu confesso que a gente sabe as dificuldades do Estado e que está agindo da melhor forma agora a gente sonha que o governo realmente tenha condições tenha fúbico tenha recursos e essa secretaria sua não é de segunda linha não ela é muito forte no meu entendimento e pode ser a salvação até econômica do Estado grande parte pode passar por ela eu inclusive desde o início eu sou favorável à união cultura e turismo porque se eu vou a Ouro Preto eu estou fazendo cultura e estou fazendo turismo se eu vou lá em Mariana se eu vou em qualquer lugar a cultura e o turismo ela anda junto então eu acho que é uma forma de economizar ainda mais tendo um secretário o seu perfil e eu fico muito feliz aqui que o senhor bem disse a gente percebe que realmente conhece do assunto quando se fala de circuito das águas nós temos as melhores águas do mundo e está aqui pertinho está pertinho do Rio de Janeiro está pertinho de São Paulo está pertinho de Belo Horizonte quer dizer são milhões milhões de pessoas aí muito próximo a 300 quilômetros no máximo você está chegando tem a Inachica ainda para abençoar quando se fala do nosso sul de Minas Poço de Caldas ali cidade bacana mas já tem Andradas e com o vinho premiado internacionalmente não sei se o senhor conhece lá a vinícola em Andradas eu tive agora uns 15 dias novamente eu já fui em vinícola em várias partes do mundo não perde para ninguém não é sucesso mesmo então fantástico quando se fala daquela região Monte Verde Monte Verde para mim é uma das cidades mais bonitas do mundo dos lugares mais bonitos do mundo é até a colheita dos centros Monte Verde vê que a Copasa estourou as ruas todas e deixou tudo bagunçado para andar de carro várias coisas mas quer dizer precisava ter recurso e orçamento e jogamos muito dinheiro em Monte Verde porque ali é mais bonito que Campo de Jordão e temos várias lideranças como o ex-secretário Gustavo que é uma pessoa realmente diferenciada inclusive precisa estar mais perto trazer para dentro aqui porque é um cara que pode contribuir muito mas falando do nosso sul de Minas eu falo lá do nosso Jacuí São Sebastião Jacuí é a cidade mais antiga da região e tem história também mas tem São Sebastião do Paraíso com o Congado e aí nós vamos lá para o nosso Lago de Furnas eu sou o deputado eu e o Cássio Soares o deputado que passa ali duas vezes por semana a gente vem no domingo ou na segunda no caso eu e eu venho no domingo e só volta como amanhã na sexta-feira então a gente conhece ali a Palmo secretário depois que as redes de televisão principalmente a Globo mostrou aqueles programas como Globo Repórter Globo Rural Esporte Esporte Espetacular Terra de Minas explodiu lá domingo à tarde quando eu venho de lá tem uma região ali no turvo tem que passar devagarzinho a gente a pé atravessando a rua indo para os quênios para as cachoeiras explodiu e o bom de tudo isso com grandes restaurantes de melhor qualidade pessoal bem preparado semana a menina tive o prazer lá de ver o bom de Minas Pé de Formiga coisa de primeiro mundo quer dizer o pessoal está investindo está acreditando no turismo né e aí a gente vem mais para vem aqui para mais próximo ali que a gente fala o circuito da canastra né o circuito nas sendas gerais que agora incorporou da canastra já vem das belezas naturais aos queijos premiados no mundo inteiro então sabe secretário eu fico muito animado fico muito feliz em ver que tem um secretário que tem perfil que conhece que sabe a importância do turismo e da cultura e nós juntos possamos fazer o máximo para melhorar mas tem outra coisa quando o senhor foi indicado eu converso tudo eu converso o Carlos Mervis é meu melhor parceiro político me colocou como deputado estadual é um grande parceiro e o Carlos Mervis hoje ele é o presidente nacional do SEBRAE um SEBRAE que tem 3 bilhões na mão de orçamento apaixonado pelo sul de Minas apaixonado pelo Brasil apaixonado pelo turismo pela cultura que foi inclusive ministro cafeicultor foi ministro inclusive do esporte e quando o senhor foi indicado eu perguntei e aí mestre o que você achou foi excelente o cara tem perfil então o secretário ele sonha como eu levantei isso para ele num grande projeto de sinalização turística porque realmente se tem um problema sério na nossa região é a sinalização turística então eu tenho certeza que o senhor terá todo o apoio dele e terá apoio lógico do ministro da cultura que inclusive é mineiro também do esporte do ministro do esporte que é mineiro o Marcelo então está no caminho certo está no caminho certo então nem é questionando é mais é colocando que essa animação de ajudar o governo Zema que está colocando as pessoas certas pessoas de limpas com propósito novo e que nesta casa terá todo o apoio então boa sorte sucesso para toda a equipe obrigado agradecemos aí a participação do nosso vice-presidente da mesa diretora da casa deputado Antônio Carlos Magalhães Antônio Carlos Arantes não tem tanto poder assim não Arantes né mas tem e o Arantes secretário ficou por último porque na realidade já era para ele ter feito a participação já bem mais tempo mas ele foi cedendo o tempo para ele dele para outros parlamentares que teriam outras incumbências outros compromissos por isso ele deixou para fazer esse fechamento mas passa a palavra ao secretário para as considerações sobre as colocações do deputado Antônio Carlos Arantes antes porém secretário de forma regimental já se decorreram aí quatro horas da nossa reunião e nem percebemos né isso é bom sinal então regimentalmente prorrogo esta sessão por mais trinta minutos está bem deputado e agradeço ter deixado o deputado Arantes por último para que eu possa receber os generosos elogios do deputado em relação a minha história meu perfil a minha capacitação para ocupar essa secretaria realmente lhe agradeço muito a generosidade da dos elogios em relação ao sul de Minas lá estive deputado o senhor sabe que estive lá em São Lourenço conversei com os 15 prefeitos da região durante três dias ouvi as suas demandas presenciei a precariedade da sinalização indicativa até porque lá cheguei de carro à noite com chuva é um absurdo que uma região com aquele potencial turístico não tenha nenhuma sinalização indicativa relevante quem sabe encaminhamos um pleito à bancada federal mineira para que em parceria com o ministério do turismo e a secretaria estadual de cultura e turismo a gente possa obter apoio e verbas federais para um projeto estadual de sinalização indicativa que é muito importante para aquela região ou para qualquer outra região do estado o nosso turismo é muito doméstico é muito regional nós recebemos lá naquela região eu repito 60% dos turistas de São Lourenço por exemplo são cariocas 30% de São Paulo e apenas 10% são de mineiros que circulam o acesso bem sinalizado com sinalização turística e interativa se possível é absolutamente fundamental é barato mas nós precisamos de apoio federal verbas federais para poder implementar um projeto de sinalização indicativa rodoviária nas rodovias para que a gente possa promover o turismo adequadamente naquela região e em outras agradeço as suas generosas mensagens nós estamos 100% à disposição eu dizia a um outro deputado aqui presente o prefeito de Capitólio veio me visitar para me dizer que ele tem pleno emprego e que falta mão de obra para servir ao trade turístico cultural daquela região porque o investimento que eles fizeram com pouquíssimo apoio estadual federal construiu um conceito de receptivo turístico na região do Lago de Furnas que é um sucesso absurdo que merece todo o aplauso todos os elogios e todo o apoio enfim nós entendemos que a ativação econômica de Minas se dará pela economia criativa pelo turismo pela cultura pela economia criativa pelo apoio a todas as atividades esquecidas do Vale de Quitingon e do Norte de Minas nos municípios de Baixo de DH essa é a nossa crença esse é o nosso planejamento estratégico esse é o nosso desejo deputado se pouco foi feito nós acreditamos que com a recuperação fiscal do Estado com a recuperação dos orçamentos a gente vai cumprir aquilo que foi compromissado aqui através do nosso planejamento estratégico que é a descentralização das verbas que é a ativação econômica dos municípios de Baixo de DH que é a democratização da cultura que é o apoio às atividades relevantes do ponto de vista da diversidade cultural esse é o nosso planejamento e que eventualmente com o apoio dos deputados da bancada federal nós podemos fazer muito a gente pode fazer muito inclusive com pouco orçamento com articulação política parcerias com o Legislativo com parcerias do Ministério do Turismo cujo secretário aliás a equipe inteira é mineira Malabi o ex-presidente do Atlético e o próprio e o próprio ministro todos à disposição com verba para apoiar Minas Gerais nós temos que encaminhar os pleitos os projetos para que a gente possa receber esses recursos e implementar ações muito obrigado pelas palavras secretário da nossa parte também pela comissão de cultura só para concluir não poderia deixar de fazer alguma menção e pedir um carinho muito especial também da secretaria com relação ao patrimônio cultural material Michel Arroio está aí conhece essas Minas Gerais da mesma forma o senhor tem demonstrado isso aqui na fala do senhor e nós temos inúmeros mas inúmeros centenas milhares de patrimônio histórico que estão sendo depedrados que estão abandonados e amecer de saber de quem que é a responsabilidade de poder recuperar de poder reconstituir porque muitas das vezes quando se procura o município o município transfere a responsabilidade para o estado e aí vai e de repente já não é do IEF é do IFAM a responsabilidade e com isso e com tudo isso isso não é de agora não é desse governo isso já vem há muitos anos e há décadas e o que a gente vê por Minas Gerais afora com muita tristeza principalmente no interior são patrimônios sendo demolidos outros acabando com a ação do tempo e lamentavelmente ali se vai muita história da cultura centenária de Minas Gerais então é o que o senhor falou tem que se desenvolver projeto então nós precisamos de dar um passo a frente com relação a isso aí dar um suporte para os municípios enfim para os meios responsáveis por esse setor para que realmente nós tenhamos uma mudança nesse cenário outra questão que eu quero deixar registrada nós não falamos o senhor colocou aqui no início da fala do senhor com relação a questão do PRODAN o programa do audiovisual que Minas Gerais hoje é uma referência não perde nada para o eixo São Paulo Rio de Janeiro nós sabemos que hoje Minas Gerais tem se tornado uma referência nesse setor e segmento tão importante que contribui muito para a economia criativa então nós queremos que os editais que foram feitos realizados anteriormente através da secretaria com apoio da CODENGE hoje CODENGE CODENIG possam ter sequência e com certeza terá só já deixou isso claro na fala do senhor outra questão também que nos entusiasma muito porque as bandas de Minas Gerais também é um patrimônio histórico de Minas Gerais e a gente nessas andanças da gente a gente percebe que os militantes os integrantes dessas bandas que fazem grandes apresentações normalmente são pessoas que já estão com a idade avançada então é preciso que nós tenhamos também um incentivo para bandas mirim eu acho que nós precisamos de trabalhar essas crianças facilitar o acesso a essas crianças também a introdução dessas crianças nas bandas para que essa cultura possa prevalecer e permanecer para sempre em Minas Gerais outra questão também secretário que nós discutimos muito aqui quando da discussão da implementação do plano estadual da cultura e também do sistema de cultura a questão sabe Eliano Parreiras de sensibilizar o empresariado mineiro em poder ser um patrocinador da cultura secretário hoje está faltando recursos mas se nós partirmos e isso nós já discutimos com o Felipe se nós partirmos para o interior fazendo um trabalho regionalizado de conscientização de que participar destinar recursos para a cultura é importante para a empresa e que isso não é uma situação que dificulta a contabilidade das empresas porque hoje há um paradigma muito grande secretário só pode verificar e puxar a ficha desses projetos patrocinados da cultura até mesmo por renúncia fiscal nós vamos verificar que são sempre as mesmas empresas são sempre os mesmos empresários dificilmente você vê um apoiador novo são sempre os mesmos porque muitos que poderiam estarem patrocinando às vezes são desaconselhados pelos seus contadores pelos seus assessores contabilistas não falando mal aqui pelo contrário a gente a minha irmã é uma contabilista e eu sempre falo para ela incentivo e motivo os seus clientes a destinar recursos também para a cultura então eu acho que falta uma conscientização o empresário muitas das vezes tem receio de destinar recursos para a cultura em virtude da questão contábil então eu acredito que nós podemos desenvolver e a Assembleia é parceira nisso através da Comissão de Cultura dos deputados através do nosso presidente nós somos parceiros da Secretaria para que nós possamos traçar uma meta um programa para nós partirmos para as regiões para as mais diversas regiões de Minas fazer um trabalho junto ao empresariado para que ele possa investir na cultura em todos os segmentos da cultura porque além dele estar contribuindo para essa diversificação da cultura para manutenção da cultura do nosso patrimônio cultural histórico ele também vai estar se posicionando bem com relação à participação da sua empresa por fim eu quero aqui agradecer mais uma vez veja a Madalena ali do CONSEC o pessoal do PRODAM do audiovisual o pessoal do fórum permanente eu quero aqui em nome da Assembleia em nome de todos os deputados tanto da do exercício anterior como desse exercício fazer um agradecimento muito mas muito especial a vocês incluo aqui o ex-secretário Ângelo Oswaldo que não mediram o esforço secretário conosco junto com a sociedade civil para que nós pudéssemos avançar de forma democrática participativa e elaborar e criar nesse mecanismo que nós temos hoje que é uma referência que o senhor colocou e que eu fiquei aqui feliz da vida e eu acredito que a turma que está lá de fora também e os que estão nos assistindo aí por centenas de municípios de Minas Gerais através da TV Assembleia ficaram felizes e orgulhosos de ouvir do secretário Marcelo Marti que nós temos hoje um plano estadual de cultura que é o melhor realmente do Brasil e que nós temos um sistema hoje também da cultura que é um dos melhores do Brasil e isso foi trabalhado com muito zelo com muita responsabilidade e acima de tudo com conhecimento de causa porque essa turma que contribuiu conosco tem conhecimento de causa e defende de unhas e dentes a questão da cultura então a vocês a nossa eterna gratidão e dizer secretário já aqui partindo para o encerramento dessas minhas considerações finais sem sombra de dúvida a vinda do senhor hoje juntamente com essa equipe do senhor que já foi elogiada por todos os deputados só viu que só tem aí não é um time só tem uma seleção que é reconhecida pela casa por todos os deputados que aqui passaram dizer ao senhor que hoje se quebrou um paradigma do governo Zema com relação a cultura de Minas Gerais porque desde o início do governo desde quando eu fui reconduzido a esta a presidência dessa comissão existia uma dúvida muito grande hoje está aqui artistas representantes de vários segmentos de qual seria a importância que seria dado pelo governador Zema com relação a cultura e hoje o senhor demonstrou claramente nos posicionamentos na apresentação aqui dos programas das políticas públicas que estão sendo já desenvolvidas que serão desenvolvidas que realmente o governo Zema tem sim compromisso com a cultura tem sim compromisso também com o setor do turismo em Minas Gerais então eu tenho certeza absoluta que hoje se quebrou aqui um paradigma hoje a classe cultural através da participação do senhor aqui certamente respirarão assim com mais tranquilidade em saber que realmente nós temos aí uma secretaria de cultura e turismo alinhada com as causas da cultura e do turismo de Minas Gerais então secretário eu quero aqui mais uma vez agradecê-lo em nome da Assembleia de Minas Gerais em nome do nosso presidente Agostinho Patrus e dizer que nós esperamos que o senhor saia daqui com uma boa impressão desta audiência a equipe do senhor possa também não só deixado aqui informações resultados mas que os senhores e as senhoras estejam levando daqui boas ideias boas sugestões e boas contribuições porque é isso que a Assembleia é isso que os deputados e deputadas querem oferecer ao governo do estado de Minas Gerais muito obrigado e passo a palavra ao senhor para as considerações finais pois não concedo antes porém a palavra pela ordem deputado doutor Jean Freire senhor presidente antes que o secretário faça o encerramento que essa reunião é só duas considerações uma pergunta que a gente recebeu há pouco eu já tinha feito a minha fala do público que nos assiste em casa é sobre o veto do governador na verba publicitária de 3% que deveria ser destinada a rádio em confidência a rádio Minas se essa verba resolveria a questão financeira que o senhor mesmo apontou aqui na emissora e senhor secretário eu sou presidente da comissão de participação popular e a gente tem um processo PPAG é um próprio processo muito enriquecedor e eu vi nas suas falas e pelo que eu lhe conheci eu acho que isso é muito importante essa questão de entre aspas vender o seu produto e eu acho que o governador também tem que ter isso de vender a cultura do Estado apresentar o Estado lá fora então quando eu vejo o senhor puxando essa responsabilidade eu queria que o senhor contasse com a comissão de participação popular nessa luta internamente no governo também porque com certeza é uma luta ali para qual secretaria vai mais e nós temos aqui no PPAG do ano passado referente que deveria ser incluído esse ano só na secretaria de cultura de um total de 20 milhões só a secretaria de cultura que faz uma luta ferrenha aqui no PPAG destinou várias ações muitas delas alocando recursos no total de 2 milhões e 800 desses 20 milhões só foi empenhado 8 mil inclusive na secretaria de cultura e dos 8 mil só foi executado 1,4 mil reais então assim eu solicitaria que o senhor somasse força conosco a fazer essa cobrança dentro do próprio governo porque mais importante que as emendas impositivas de nós deputados para mim o mais importante é a emenda que vem do povo então quando as pessoas colocam e aí eles passam a não acreditar mais no processo se eles vêm todo ano coloca e não é cumprido então o senhor tem o nosso apoio em estar fazendo essas cobranças ao governo em outras secretarias secretaria da fazenda planejamento e eu pediria também ao senhor essa parceria para estar juntos lá fazendo essa cobrança está bem deputado eu agradeço mais uma vez deputado doutor Jean Freire e para não passar batido secretário já que o senhor recebeu vários convites dia 19 agora nós teremos também a oitava edição da feira literária em Araxá Free Araxá minha passagem está comprada deputado lá estarei eu estou aqui na realidade reforço e essa apresentação vou fazer lá que ótimo então nós estamos fazendo um reforço ao convite que eu já tinha até tido notícia da presença do senhor na próxima quinta-feira dia 19 em Araxá minha apresentação é sábado duas e meia da tarde lá estarei que ótimo então tá bom com certeza será muito bem recebido na cidade de Araxá cidade nossa cidade também do nosso conterrâneo governador do estado de minas gerais romeu zema secretário para as considerações finais para concluir e não me estender por mais tempo dois detalhes da sua apresentação deputado queria mais uma vez paramilizá-lo pela criação junto com outros deputados consultando os fóruns regionais consultando os prefeitos os produtores os agentes culturais dos 853 municípios a sua liderança na construção da legislação vigente de apoio e incentivo à cultura e ao próprio sistema estadual de cultura construído nessa casa e que é a melhor ferramenta de fomento cultural turístico e patrimonial do Brasil se mais não executamos é por falta de orçamento mas encaminho uma sugestão por exemplo a lei de distribuição tributária turística no âmbito da antiga secretaria de turismo de remissão do ICMS é de apenas 0,1% que tem um teto de 8 milhões de reais para ser distribuído a municípios que promovam boas ações turísticas ou seja 8 milhões de reais a ser distribuídos a 300 municípios isso é muito pouco é muito pouco eu não apenas defendo as leis de incentivo eu defendo o volume para que nós possamos executar as ações aqui demandadas a própria lei estadual de cultura destina 0,3% de remissão fiscal da receita tributária líquida de ICMS do estado na minha carreira de executivo de mídia sempre me chamou atenção a timidez de Minas e a agressividade do estado da Bahia na Bahia a remissão fiscal é de 3% aqui é 0,3% a Bahia tem 10 vezes mais recursos do que Minas Gerais conto com o apoio dos senhores para reverter esse processo para que a gente tenha os recursos necessários às ações demandadas por todo o estado mineiro na preservação da cultura e na transformação da cultura como destino turístico acho também que uma das ações sugeridas pelo senhor de convencimento do empresariado da importância do incentivo contido na lei estadual no fundo estadual é absolutamente importante nosso querido Felipe está fazendo duas palestras nos próximos dias sábado em Ouro Fino e na próxima semana em Uberland palestras para empresários para mostrá-los o retorno de marca a importância a responsabilidade social que representa para essas empresas os nossos projetos de fomento cultural turístico e patrimonial à disposição dessas empresas isso é um preconceito dessas empresas acham que ao entrar num processo desses suas contabilidades vão ser auditadas e algum problema será descoberto não faz sentido esse preconceito empresarial contra o incentivo cultural turístico no Brasil as empresas são tímidas são receosas sem a absoluta não tem histórico dessa dessa ação governamental em relação à contabilidade das empresas é apenas preconceito contra o que nós poderíamos praticar para finalizar queria convidá-lo deputado para comigo fazer a entrega de 279 instrumentos musicais para as bandas mineiras de todo o estado nós faremos isso dentro de 15 dias os equipamentos estão comprados será uma cerimônia que eu conto com a sua presença e liderança muito obrigado a todos fui tratado de maneira muito gentil muito educada muito respeitosa espero ter sido também gentil educado respeitoso com todos nossa equipe está 100% à disposição de todos os deputados se faltei algum pedido de encontro reunião audiência peço desculpas atendi na medida das minhas possibilidades até porque viajei também para o Iteúdo Estado viajei para Brasília viajei para o Rio Grande do Sul no fórum dos secretários estaduais enfim tenho me esforçado para aprender sobre política cultural política patrimonial política turística e e e e da ação efetiva de saída para as demandas do estado pois não deputado se já tem a definição da deputado vigília mas deputado vigília tá bem tá ok será um prazer tê-lo junto deputado então tá ótimo secretário mais uma vez em nome das comissões que realizaram aqui essa audiência conjunta em nome de todos os deputados da Assembleia Legislativa queremos agradecer pela prontidão e só leva aqui a certeza absoluta de que essa Assembleia é uma Assembleia constituída por deputados que estão aí com projetos e ideias propositivas para poder ajudar todos os segmentos do governo para que Minas Gerais possa realmente alçar aí os voos que Minas Gerais merece então agradeço mais uma vez o senhor através da secretária de junta Solanda e também do Felipe eu abraço e agradeço a toda a equipe que estiver presente o tempo todo conosco e pela colaboração muito obrigado a todos muito obrigado aos nossos telespectadores que também nos acompanharam aí o tempo todo através da TV Assembleia de Minas Gerais a presidência esclarece que nos termos do artigo 9 da deliberação da mesa 2.705 barra 2019 cada comissão poderá apresentar recomendações a serem deliberadas até o dia 28 de 6 de 2019 que comporão o relatório da reunião a ser realizada a ser enviada à mesa da Assembleia cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos